É ele, Fabiano? Não, continue. Andrigo. Andrigo. Folha. Presente. Jonathan Anjos. Presente. Vereador Jonathan, presente. Presente. Leandro Portugal. Doutor Nazar. Cal. Presente. Paulo Eduardo Gomes. Doutor Paulo Velasco. Presente. Renato Cariello. Robson Guimarães. José Filho. Bim Guimarães. Presente, vereador Emanuel. Professor Túlio. Verônica Lima. Valquíria Niterói. Sr. Presidente, oito vereadores responderam a chamada, Sr. Presidente. Havendo coro regimental com a projeção de Deus, estão abertos o nosso trabalho. Vale convidar o vereador Emanuel para fazer uma leitura de um trecho bíblico e convidar todos de pé. Boa tarde a todos, mais uma vez. Olheu o Salmo 34, 35. Eu louvarei por causa das coisas que ele tem feito e os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão. Palavra do senhor. Registrar para o vereador Atratino. Obrigado, presidente. E o vereador Emanuel Rocha continuar os trabalhos fazendo a leitura da ata da sessão anterior. Câmara Municipal de Niterói. Serviço de atas. Ata da 38ª reunião do primeiro período ordinário do ano de 2021, presidida pelo senhor vereador Milton Cal, às 17 horas e 5 minutos, no dia 27 do mês de maio dos anos de 2021, sobre a presidência do senhor vereador Milton Cal, reuniu-se ordinariamente na Câmara Municipal de Niterói, a primeira e segunda secretária foram ocupadas respectivamente pelo senhor vereador Emanuel Rocha, Rocha do Guimarães, José Filho, Binho Guimarães. Fabiano Gonçalves, presente. E vereadora BN Brioli, presente. Além desses vereadores, responderam a chamada nominal. Seguinte, senhores vereadores. Vereadores Dado, vereador Douglas Gomes, vereador Fabiano Gonçalves, vereador Folha, vereador Jonathan Zandes, vereador Andrigo, vereador doutor Nazar, vereador Paulo Eduardo Gomes, vereador doutor Paulo Velasco, vereador Renato Cariello, vereador Verônica Lima. Foram os consignados, presidente, os seguintes vereadores. Vereador Atratino, Casota, Daniel Marques, Túlio, professor Túlio, Valquíria de Niterói. Permaneceram ausentes os seguintes, senhores vereadores. BN Brioli, vereadora BN Brioli, Valquíria de Niterói. Permaneceram ausentes os seguintes, senhores vereadores, vereadoras, vereadoras, BN Brioli, vereador Leandro Portugal. Registrado, vereador Paulo Eduardo Gomes. Perfazendo, em plenária frequência, 19 vereadores. Havendo número legal, o senhor presidente insistiu hoje, o seguinte, presente, a reunião com proteção de Deus, será aberta e encerrar nosso trabalho. O senhor vereador Fabiano Gonçalves, leu um trecho bíblico a convite, as datas da reunião de 36 a 37 foram lidas e aprovadas, sem observação. Em seguida, o senhor presidente passou a expediente legislativo, lido e encaminhado aos projetos leis 203 de 2021, anjo de autoria do vereador Atratino, 2021, autoria do vereador Binho Guimarães, autoria do vereador Casota, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, de autoria 21, todas de autoria do vereador professor Túlio, sendo com autoria do vereador Paulo Eduardo e o vereador Abrei de Brioli, 253 de 2021, autoria do vereador Fabiano Gonçalves, lido e encaminhado às indicações 2630, 2031, 2032, todas de autoria do vereador Jonathan Anjos, 2633, 2634, 2035, todas de autoria do vereador Casota, 2636, 2645, 2046, 2647, 2021, autoria do vereador Binho Guimarães, 2623, 2737, de autoria do vereador Doutor Azar, 2638, 2639, 240, 41, 2021, de autoria do vereador Andrigo, 2642, 2643, ambas de autoria do vereador Renato Cariello, 2644, de autoria do vereador Paulo Velasco, 2648, 2649, ambas de autoria do vereador Douglas Gomes, 2650, de autoria da autoria do vereador Valquíria Guilherme de Terói, 2651, 2652, ambas de autoria do vereador Daniel Marcos, 2653, 254, ambas de autoria do vereador Petúlio, lidas e aprovadas as remoções 349, 350, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 359, 360, 361, 62, 63, 64, 68, todas as de autoria do vereador Paulo Eduardo Gomes, 355, de autoria do vereador Professor Túlio, nesse momento foi requerido o objetivo do silêncio do Covid-19, continuando, Sr. Presidente, passo a ordem imediata, a ordem do dia, Projeto Lei 121-2021, orindo a mensagem executiva, 11 de 2021, dando início à votação, o Sr. Presidente fez a leitura parecer favorável às comissões permanentes, uma tela de discutir os vereadores Casota, Daniel Marcos, Fabiano Gonçalves, Paulo Eduardo, a seguir, o Sr. Presidente convidou o vereador Binho Guimarães e Jonathan Anjos para escrutinador da votação, continuando, o Sr. Presidente solicitou o vereador Emmanuel Rocha proceder a chamada nominal dos Srs. Vereadores, fizeram o voto 17, Srs. Ediz, votaram sim 17 Srs. Ediz, a saber, Tratino, Carlos Dado, Daniel Marcos, Douglas Gomes, Emmanuel Rocha, Fabiano Gonçalves, Andrigo, Jonathan Zandes, Folha, Leandro Portugal, Dr. Nazar, Dr. Paulo Eduardo, Dr. Paulo Velasco, Renato Cariello, Binho Guimarães, Professor Túlio e Valquera de Niterói. Aprovada a primeira discussão, sem prejuízo do desimento, a Lei 194-921, de autoria do vereador Professor Túlio, sendo coautor do vereador Paulo Eduardo Gomes, Beni Brioli, o Sr. Presidente fez a estuda parecer favorável à comissão competente parecer favorável verbal da CCJ, discutido pelo vereador, autor pelos vereadores de Casota, Fabiano Gonçalves, Paulo Eduardo, Binho Guimarães e Valquera de Niterói, Jonathan Zandes. Aprovada a primeira discussão, projeto do Lei 109-2021, de autoria do vereador Daniel Marques, sendo o presidente fez a leitura para parecer favorável às comissões competentes, parecer favorável verbal, comissão de saúde discutido, o autor aprovado a primeira discussão, sem prejuízo da emenda, o vereador Andrigo de Carvalho ressaltou que algumas dinâmicas do colégio de líderes planou sobre, depois de solicitou a retirada da mensagem de 118-2021, com explicações das razões sugeridas, uma extraordinária, mediante a importância do assunto, o Sr. Presidente se pronunciou em resposta ao vereador Andrigo, dizendo que com a mesma ideia dessa semana, quando tiveram duas sessões por conta do feriado, ou mesmo poderão se fazer pós-feriado, o vereador Fabiano Gonçalves comunicou que no dia seguinte a este não haveria audiência pública, por motivo de ajustamento da questão da LDO, em seguida fez a leitura da explicação acerca do projeto Lei 213-2021, prosseguindo, o Sr. Presidente deu por aberto um pequeno expediente aos Srs. Vereadores que falaram pela Ordem, os eminentes de Paulo Eduardo Gomes e Douglas Lundin que denotaram pontos consideráveis à CPI da Covid, e números de descobertas postas na população, a tropa do Bolsonaro politizando, o depoimento do Dr. Dimas Covas, que é de desautorizações do Presidente da República, suas entidades negativistas perante o vírus, essa doença que se tornava, tornava perigosa para a população brasileira, o sistema de vacinação do Instituto Butantan, Fundação Oswaldo Cruz, Friocures, Instituto Vital Brasil, a defesa da vacina em Niterói, semana de Cuba de Niterói, e o rompimento das barreiras das ruas, com o movimento de defesa do povo brasileiro, dia 29 de maio, num grande ato para o grito, basta fora Bolsonaro, o movimento este, dentro de todos os protocolos de segurança e do vírus, a leitura, na íntegra do texto do autor, Gregório Duvillet, do ponto de vista da cuidade política, a defesa da vida das pessoas massacradas. Pela polícia, a informação que o Brasil estava em quarto lugar no número de vacinação, inclusive, à frente de diversas potências, a vitória do presidente Bolsonaro foi no voto com o apoio total do povo. Os ataques da doutora Maiara, doutora Cloroquina, que deu uma aula no seu posicionamento, o uso da cloroquina na encuba, o pedido de não ir às ruas no movimento supracitado, pois era uma hipocrisia que fosse bem divulgada para o antibolsonarista, passasse a vergonha e reprecia o vereador Paulo Eduardo, o vereador Douglas Gomes, por isso, a parte do vereador professor Tudio, todas as manifestações ficaram atestadas, documentos oficiais, deste parlamento, ao final do trabalho, o senhor presidente informou que, caso haja necessidade, convocará o senhor exerir para uma sessão extraordinária na próxima semana, não havendo mais oradores escritos, o senhor presidente encerrou o presente em reunião de 18 horas, 50 minutos, marcando a próxima sessão no dia 9 de junho, correnteando, hora regimental, de acordo com o estabelecimento do regimento interno, foi lavrada a ato por Maria Ivone, redatora-chefe, servidora, qual foi lida e aprovada, e vai assinada pelos membros da mesa. Sr. Presidente, lido... 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 Registrar... Vereadores Daniel Marques, vereadora Valquíria, professor Tudio, mais algum colega aqui que eu não registrei, por gentileza, acho que todos foram registrados, vereador Nazar... Pedi ao vereador Jonathan para fazer a leitura da pauta do dia de hoje. Pauta do dia 9 de junho de 2021, expediente de leitura. Processo 227621, ofício do MPRJ 2021, 0041-7753-0547-2021, ofício 699-2021, Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, assunto, solicitação de providência sobre o caso da vereadora BN Brioli, ofício 5-2021, Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, Direta de Constitucionalidade, número 16-393-97-2028-19, cópia repográfica do Integral Teor do Acordão do Processo em Epígrafe. Ofício 303-2021, gabinete do prefeito, razões do veto parcial ao projeto de lei 62-21, de autoria do vereador Casota. Ofício 350-2021, Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, Direta de Constitucionalidade, número 6163-93-2020, COPPA Integral do Acórdão, prolatado nos autos em referência, índices 130-162. Projeto de lei 210-2021, dispõe sobre o conjunto de ações e campanhas de conscientização e combate à violência contra crianças e adolescentes, Douglas Gomes. Projeto de lei 210-2021, dispõe sobre a grateriedade de p-mercado, p-mercado e estabelecimentos congêneres disponibilizarem carrinhos de compra para atender as necessidades de crianças e adolescentes com deficiências. Emanuel Rocha. Projeto de lei 212-2021, dispõe sobre a obrigatoriedade de utilização de coletes de salva-vidas para crianças até 6 anos de idade em áreas de marina ou de natação. Ator Emanuel Rocha. Projeto de lei 214-2021, fixa o piso salarial dos profissionais de enfermagem que atuam na rede municipal de saúde de Niterói. Autor vereador, professor Paulo Eduardo. Projeto de lei 215-2021, dispõe sobre a criação do programa Hortas Comunitárias no município de Niterói e das outras providências. Autor, professor Túlio, com autores Paulo Eduardo e Benebrioli. Projeto de lei 216-2021, dispõe sobre o estatuto municipal de atenção às crianças e adolescentes em situação de ruim no município de Niterói. Autora e vereadora Verônica Lima. Projeto de lei 216-2021, regulamento e declaração de direitos de liberdade econômica prevista na lei federal número 13874, de 20 de setembro de 2019, amplio o alcance das garantias fundamentais à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica, dispõe sobre a atuação no município como agente normativo e regulador e altera dispositivos da lei 2597, de 30 de setembro de 2008, o Código Tributário Municipal, autor vereador Douglas Gomes. Projeto de lei 218-2021, estabelece a obrigatoriedade dos estabelecimentos de saúde fixarem em lugar visível a lista dos médicos, odontólogos, enfermeiros, gerentes ou gestores e demais serviços que sejam lotados nas unidades e que devem prestar atendimento à população. Autor Douglas Gomes. Projeto de lei 219-2021, torna obrigatória a adoção do sistema de segurança no interior do estabelecimento de ensino em escolas da rede pública de Niterói, na forma que especifica. Autor Douglas Gomes. Projeto de lei 220-2021, autoriza o poder executivo a criar o programa Niterói Presente nas escolas nos moldes do programa já existente Niterói Presente. Autor vereador Douglas Gomes. Projeto de lei 221-2021, dispõe sobre a obrigatoriedade do cumprimento da lei de aprendizagem pelas empresas e instituições que prestam serviços de administração pública municipal, direta e indireta, estabelece, dentre as vagas de aprendiz, cota para negros e pardos em condição de vulnerabilidade social. Autor vereador Jonathan Anjos. Projeto de lei 222-2021, autoriza o poder executivo a implementar políticas de compras emergenciais de produtos artesanais na forma que menciona. Autora vereadora Verônica Lima. Projeto de lei 223-2021, dispõe sobre a inclusão no currículo oficial da rede de ensino municipal a obrigatoriedade à temática educação e direitos dos animais, de forma transversal na grade curricular e da outras providências. Autor vereador Daniel Marques. Projeto de lei 224-2021, dispõe sobre o tomamento como patrimônio histórico, cultural e arquitetônico de natureza material na cidade de Niterói a ponte de pedra recuperada em dezembro de 2020 por uma equipe de voluntários do Parque Natural Municipal de Niterói. Parnite. Autor vereador Leandro Portugal. Projeto de lei 225-2021, proibição de alteração do nome de logradadores públicos. Autor mensagem executiva 15-2021. Projeto de lei 226-2021, dispõe sobre o licenciamento do serviço de chaveiro no município de Niterói. Autor mensagem executiva 16-2021. Projeto de lei 227-2021, institui o projeto calçada limpa no âmbito do município de Niterói e da outras providências. Autora vereadora Valquíria Niterói. Projeto de lei 221-2021, altera a lei de número 3.474-7 de fevereiro de 2020, para instituir no calendário oficial da cidade de Niterói o dia da resposta histórica contra o racismo no futebol a ser celebrada no dia 7 de abril de cada ano. Autora vereadora Verônica Lima. Projeto de lei 229-2021, dispõe sobre a transparência e o acesso público aos dados sobre a qualidade ambiental em Niterói. Autora vereadora Valquíria Niterói. Projeto de resolução número 16-2021, cria na Câmara Municipal a medalha legislativa do mérito dos esbargadores Gilberto Fernandes, autor vereador Casota. Projeto de decreto legislativo, concede o título de cidadão niteroense a Carlos Eduardo Caminha, professor do Estado do Rio de Janeiro, do município de Niterói e do município de Magé, atuando como professor de educação física. Autor vereador dado. Projeto de decreto legislativo, 56 de 2021, concede a medalha honorífica à doutora Albert Sabin e à doutora Gisela Mota de Miranda, diretora-geral do Hospital Oceânico. Autor vereadora Atratino. Projeto de decreto legislativo, 57 de 2021, concede o título de cidadão niteroense ao doutor Paulo Lemos da Almeida, autor vereador Casota. Indicação 2655-2021, sugere se consegue substituir a poste de luz na rua Marquês de Caxias, 225, Vila São Jorge, centro. Autora, vereadora Valquíria Niterói. Indicação 2656-2021, sugere ao Poder Executivo Municipal junto ao competente em construção de uma rampa de acessibilidade, proporcionando melhores condições de acesso às pessoas com deficiência, mobilidade reduzida para calçada lateral da paróquia São Lourenço, na rua Padre Leandro, Ponto Sem Rés, vereador Casota. Indicação 2657, sugere ao Poder Executivo Municipal que providencie uma equipe para fazer o serviço de reparo na travessa do Manacá que encontra-se iminentemente de queda, afinal da rua Arlete de Andrade Marins Fonseca, autor Emanuel Rocha. Indicação 2658, sugere ao Poder Executivo que seja estipulado determinado ponto fixo de parada para a linha de ônibus 22 da aviação em Gana, Avenida Amaral Peixoto, com a respectiva e necessária sinalização, autor Leandro Portugal. Indicação 2659, sugere ao Poder Executivo que vacine os trabalhadores da educação das creches comunitárias no mesmo cronograma de vacinações profissionais da rede, autor Leandro Portugal. Indicação 2660, sugere ao Poder Executivo que implemente o módulo do Programa Médico de Família no Morro do Santo Cristo, Fonseca, autor Jonathan Anjos. Indicação 2661, sugere ao Poder Executivo que por meio do órgão competente utilize o campo da torre localizado na travessa continental, sem número, no Morro do Santo Cristo como polo para implementação de projetos de ensino e práticas esportivas, autor Jonathan Anjos. Indicação 2662, sugere ao Poder Executivo que providencie troca de lâmpadas de iluminação de LED para pedestre na frente do Hospital Universitário Antônio Pedro, localizando na rua Marquês de Paraná, 303 Centro, Niterói, autor Jonathan Anjos. Indicação 2663, sugere ao Poder Executivo junto ao órgão competente que seja enviado uma equipe para a poda de árvore na rua Olavo de Paula, número 11, no bairro Santa Bárbara, autor Casota. Indicação 2664, sugere ao Poder Executivo a instalação de tampa de bueiro na travessa Matos Coutinho em frente ao número 44 Santa Rosa, autor Bingo Maranj. Indicação 2665, sugere ao Poder Executivo municipal que providencie uma equipe com urgência para realizar a poda de árvore em toda extensão da rua São Pedro, no centro, autor Emanuel Rocha. Indicação 2661, sugere ao Poder Executivo junto ao órgão competente que seja feita a manutenção do bueiro localizado no início da rua Padre Leandro, esquina com a Benjamin Constant, ponto sem réis. Casota. Indicação 2667, sugere ao Poder Executivo que providencie uma equipe para fazer a supressão da árvore existente na rua Padre Enchieta, número 137, centro, Casota. Indicação 2668, sugere ao Executivo que providencie uma equipe para fazer a poda de árvore em travessa do Dr. Pereira Faustino, número 111, Fonseca, autor Emanuel Rocha. Indicação 2669, 2021, sugere ao Poder Executivo municipal que providencie o serviço com a máquina patrol para nivelar toda a extensão da rua Porto Rico, Serra Grande e Taipu, autor Emanuel Rocha. Indicação 2670, 2011, sugere ao Executivo municipal através de órgão competente que providencie a construção de rampas de acesso para deficientes físicos e idosos no canteiro central e na calçada da Orla, localizadas na altura do número 201, da Avenida Quintino Bocaí, o São Francisco, autor Douglas Gomes. Indicação 2671, sugere ao Poder Executivo municipal que providencie a instalação de uma bomba d'água para abastecer os moradores da comunidade do Orvo Oral, localizado na Avenida José Corte Júnior, 707, Lotinhamento, Serra Grande, Taipu, atual Emanuel Rocha. Indicação 2672, sugere ao Executivo através de órgão competente que providencie o serviço de limpeza na rua Arid Martins, autora número 103, bairro de São Paulo de Fátima. Autor Douglas Gomes. Indicação 2673, sugere ao Executivo através de órgão competente solicitando a criação de um portal público de transparência das escalas profissionais de saúde nas respectivas unidades municipais de saúde nos mesmos moldes do sistema apresentado pelo governo do Estado do Rio de Janeiro. Autor Douglas Gomes. Indicação 2674, 2021, sugere ao Executivo a instalação de trafic calme em frente à quadra do Esporte na Avenida Pastor José Gomes, autora 45, no bairro do Caramujo, Niterói. Autor Dado. Indicação 2675, 2021, sugere ao Poder Executivo o serviço de recapamento asfáltico em toda extensão na rua Teixeira de Freitas de Monserca. Autor Dado. Indicação 2676, sugere ao Poder Executivo o serviço de drenagem para a movimentação em toda extensão da rua Selma, Caramujo. Autor Dado. Indicação 2677, 21, sugere ao Poder Executivo a realização de serviços de troca de lâmpada na rua Visconde do Uruguai com o Romero Chal de Odoro, centro. Autor Fabiano Gonçalves. Indicação 2678, sugere ao Poder Executivo a realização de serviços de troca de lâmpada na rua Visconde do Uruguai com o Romero Ante Tefé 632, centro. Autor Fabiano Gonçalves. Indicação 2679, 21, sugere ao Poder Executivo a realização de obras de serviços de limpeza e manutenção de vegetação na Rosarada Brasil ou contra na Praça Guadalajara com o Seca. Autor Fabiano Gonçalves. Indicação 2680, 21, sugere ao Poder Executivo a realização de obras e serviços de reposição de tampa de bueiro na rua Marquês de Caxias com rua Xavier de Brito, centro. na Rua Zoraida Brasil, Alcântara, na Praça Guadalajara, Fonseca. Autor Fabiano Gonçalves. Indicação 2682, 21, sugere ao Poder Executivo a realização de obras e serviços de limpeza de vegetação no campo de futebol na rua Renato Ferreira Machado na Praça Mahatma Gandhi, Engenho do Mato. Autor Fabiano Gonçalves. Indicação 2683, sugere ao Poder Executivo a realização de serviços de troca de lâmpada na rua Visconde do Uruguai com o Travesso Osório Moreira da Costa Filho em frente ao número 447 e 420 Engenhoca. Autor Fabiano Gonçalves. Indicação 2684, sugere ao Poder Executivo a realização de serviços de troca de lâmpada na rua Visconde do Uruguai com a venda da profissão no Brasil, 1987. Autor Fabiano Gonçalves. Indicação 2685, 2021, sugere ao Poder Executivo a realização de obras e serviços de limpeza de vegetação através da Osório Moreira da Costa Filho, Engenhoca. Autor Fabiano Gonçalves. Indicação 2686, 21, sugere ao Poder Executivo a realização de obras e serviços de imponibilização de vaga de estacionamento através do literal rotativo na Avenida Hernani do Amaral Peixoto, centro literal e autor Fabiano Gonçalves. Indicação 2687, 21, sugere ao Poder Executivo a realização de obras e serviços de implantação na academia na Terceira Idade na Travessa Osório e Moreira da Costa em frente ao número 35, Engenhoca. Autor Fabiano Gonçalves. Indicação 2688, sugere ao Poder Executivo que seja realizada a instalação de rampas de acessibilidade em vagas destinadas aos portadores de necessidades especiais em frente ao que o Oshk 20 na Orla da Praia de Charitas autor Bingo Maranj. Indicação 2689, sugere ao Poder Executivo que seja realizada a instalação de rampas de acessibilidade em todas as vagas destinadas aos portadores de necessidades especiais na Orla da Praia de Charitas autor Bingo Maranj. Indicação 2690, sugere ao Poder Executivo municipal que seja avaliada a possibilidade de implementação de sistema de escoamento de águas pluviais popularmente conhecido como Mata Burro no acesso à rua Padre Augusto Lamego São Lourenço Autor Manal Rocha. Indicação 2691, sugere ao Poder Executivo medidas para garantir a realização dos serviços de tapa-buracos e adequação da calçada de acordo com a norma ABNT 9050 de acessibilidade na altura do número 415 na estrada Salso Pessanha Largo da Batalha Autor Professor Túlio. Indicação 2692, sugere ao Poder Executivo medidas para garantir a realização dos serviços de tapa-buracos e adequação da calçada de acordo com a norma ABNT 9050 de acessibilidade na altura do número 450 da estrada Salso Pessanha Largo da Batalha Autor Professor Túlio. Indicação 2693, sugere ao Poder Executivo medidas para garantir capina de Matagal na altura do número 20 na rua Bela Vista na Matalaia. Autor Professor Túlio. Indicação 2694, sugere ao Poder Executivo medidas para garantir capina de Matagal na altura do número 588 da estrada Salso Pessanha Largo da Batalha Autor Professor Túlio. Indicação 2695, sugere ao Poder Executivo que realize fiscalização dos termos da lei 382, número 14, da fiação que encontra-se solta no número 570 da estrada Salso Pessanha Largo da Batalha Autor Professor Túlio. Indicação 2696, sugere ao Poder Executivo que realize fiscalização dos termos da lei 382, número 14, da fiação que encontra-se solta no número 3 da Travessa Tereza Largo da Batalha, autor professor Túlio. Indicação 2697, sugere para o Executivo que realiza fiscalização, nos termos da Lei 3032, da fiação que encontra-se solta no número 18, atravessa Tereza, Largo da Batalha, autor professor Túlio. Indicação 2698, sugere para o Executivo medidas para garantir a limpeza de entulho no número 590, na estrada Celso Pessan, Largo da Batalha, autor professor Túlio. Indicação 2699, sugere para o Executivo urgente reparo de uma mureta de proteção na altura do número 450, na estrada Celso Pessan, Largo da Batalha, autor professor Túlio. Indicação 2700, sugere para o Executivo medidas para garantir o reparo de poste na altura do número 450, na estrada Celso Pessan, Largo da Batalha, autor professor Túlio. Indicação 2701, solicita o Poder Executivo a adequação das unidades escolares da rede municipal às normas previstas pelo Decreto Estadual 42, de 17 de dezembro de 2018, autor professor Túlio. Indicação 2702, sugere para o Executivo através da área competente, solicitando a realização de obras de tapa-buraco na Travessa Trajano de Moraes, 42 Barreto, autor Douglas Gomes. Indicação 2703, sugere para o Executivo Municipal através da área competente, que providencia a manutenção do poste de energia elétrica na Travessa Valença, 68 Barreto, autor Douglas Gomes. Indicação 2704, sugere o Executivo Municipal através da área competente, que providencia a construção de cobertura em parada de ponto de ônibus, cito a rua Maestro José Botelho, número 19, Vital Brasil, autor Douglas Gomes. Indicação 2705, sugere o Executivo Municipal através da área competente, que providencia a recolicação de grelha de boca de lobo na rua General Castro e outro, número 268 Barreto, autor Douglas Gomes. Indicação 2706, sugere o Executivo Municipal através da área competente, providencia a recolhação de grelha de Boca e de Lobo, na rua General Castrioto, 155 Barreto, art. Douglas Gomes. Indicação 2607, suglara para o Executivo Municipal, através da hoa competente, que sobrevidencia a recolhação de grelha de Boca e de Lobo, na rua General Castrioto, 212 Barreto, art. Douglas Gomes. Indicação 2608, suglara para o Executivo Municipal, através da hoa competente, solicitações de retirada de pochas concreto, na rua Maurício de Abreu, 110 Barreto, art. Douglas Gomes. Indicação 2609, suglara para o Executivo, através da hoa competente, que providencia o serviço de capim em toda a extensão da roça na Arnandaba, Indicação 2710, sugere ao Executivo Municipal, através de órgão competente, que providencia a retirada de entulho, que está na calçada próxima ao número 74 da Rua Andrade Pinto, bairro de Fasmo, autor Douglas Gomes. Indicação 2711, sugere ao Executivo que sejam tomadas providências urgentes para que se evite mais depredação do prédio histórico localizado na Avenida Jantz de Melo, esquina com praça de peticionário, uma vez que o mesmo encontre-se em total abandono. Autor Daniel Marques. Indicação 2712, sugere ao Executivo que seja feita a troca de um poste de ferro na Travessa Saramago, com o Seca, autor dado. Indicação 2713, sugere ao Executivo a reforma externa dos muros da quadra e piso de colocação de caras no telhado da Escola Municipal, doutor Antônio Coutinho de Zé Vezan da Bárbara, autor, vereador dado. Indicação 2714, sugere ao Executivo a construção de um crematório municipal do cemitério do Maruí Barreto, autor, vereador dado. Indicação 2715, solicita a construção, sugere ao Executivo, obra de contenção de encoste na Travessa Saramago, no bairro do Fonseca, autor, vereador dado. Indicação 2716, sugere ao Executivo o Serviço de Roçadeira e Varrição em geral em toda extensão da Travessa Saramago, com o Seca, autor, vereador dado. Indicação 2712, 2021, sugere ao Executivo a troca de lâmpadas queimadas na Travessa Saramago, com o Seca, autor dado. Indicação 2718, sugere ao Executivo Municipal, através de algum competente, a solicitação de obras de equipamento asfáltico em toda extensão da Rua Areia de Martins, bairro de Fátima, em Terói, autor Douglas Gomes. Indicação 2719, sugere ao Executivo Municipal, através de algum competente, que providencie a manutenção de fios e cabos de energia elétrica na Rua São João, 770 Centro, em Terói, autor Douglas Gomes. Indicação 2720, sugere ao Executivo Municipal, a solicitação de manutenção da grelha de concreto Boca de Lobo, na Rua Visconde Sepetiba, 96 Centro, em Terói, autor Douglas Gomes. Indicação 2721, sugere ao Executivo Municipal, que providencie a manutenção de fios e cabos de energia elétrica na Rua Visconde Sepetiba, 224 Centro, em Terói, Douglas Gomes. Indicação 2722, sugere ao Executivo Municipal, que providencie a limpeza de dragagem do canal localizado na Rua Maris e Barros, autora do número 222, Icaraí, autor Douglas Gomes. Indicação 2723, sugere ao Executivo, através de algum competente, para que seja realizada a troca de cesta papeleira de lixo na Rua Barão do Amazonas, número 434 Centro, em Terói, autor Douglas Gomes. Indicação 2724, sugere ao Executivo, através de algum competente, que providencie a instalação de lixira, tipo papeleira, no poste que fica ao lado do ponto 9, localizado na Avenida Visconde, do Rio Branco, 175 Centro, autor Douglas Gomes. Indicação 2725, sugere ao Executivo Municipal, através de algum competente, que providencie a recolocação de tampa metálica na calçada da Rua Siqueira Campos, em frente ao número 19, Santa Rosa, autor Douglas Gomes. Indicação 2726, sugere ao Executivo, a realização do serviço de Tava Buraco, na Rua São João, 93 Centro, em Terói, autor Douglas Gomes. Indicação 2727, sugere ao Executivo, a solicitação de retirada dos balizadores de concreto, na calçada da Rua Siqueira Campos, de Sepetiba, 705 Centro, em Terói, autor Douglas Gomes. Indicação 2728, sugere ao Executivo, através de algum competente, a realização do serviço de troca de lâmpada na Rua Almirante Tefé, altura do número 632, Centro, Douglas Gomes. 2729, sugere ao Executivo Municipal, providencie a manutenção de fios e cabos de energia elétrica, ao lado do par da Rua Gustavo Lira, bairro de Faixa, em Terói, autor Douglas Gomes. Indicação 2730, sugere ao Executivo, através de algum competente, que providencie a manutenção de fios e cabos, do lado do IMPA 57935, na Rua Visconde, Sepetiba, Centro, em Terói, autor Douglas Gomes. Indicação 2731, sugere ao Executivo, através de algum competente, que providencie a manutenção de fios e cabos de energia elétrica, da Rua Raul Pompeia, nº 132, bairro de Faixa, com o autor Douglas Gomes. Indicação 2732, sugere ao Executivo Municipal, através de algum competente, que providencie a retirada de lixo, que está na calçada da Rua Visconde, Sepetiba, nº 809, Centro, em Terói, autor Douglas Gomes. Indicação 2733, sugere ao Executivo, através de algum competente, para que seja realizada a obra de manutenção das rampas de acesso para a cadeirante, na Rua Visconde, Taborei, 423, Centro, em Terói, autor Douglas Gomes. 2734, sugere ao Executivo Municipal, através de algum competente, que providencie a manutenção ou troca de pós-genera de elétrica, na Rua Mululo da Veiga, 69 Barreto, Douglas Gomes. Indicação 2735, sugere ao Executivo Municipal, através de algum competente, a realização de obra de contenção de encosta na Rua Andrade Pinto, sem número, ao bairro de Fátima, em Terói, autor Douglas Gomes. Indicação 2736, sugere ao Executivo, através de algum competente, a realização de serviço de troca de lâmpada dos pós-genera de elétricas, localizado na Rua Alberto Vitor Centro, autor Douglas Gomes. Indicação 2737, sugere ao Executivo, através de algum competente, a realização de serviço de tapa-buracos, na Rua Cadete Xavier Leal, número 37, Centro, Douglas Gomes. Indicação 2738, sugere ao Executivo Municipal, através de algum competente, que providencie a manutenção de fios e cabos de energia elétrica, do lado ímpar, na altura 57, da Rua da Conceição, em Terói, autor Douglas Gomes. Indicação 2739, sugere ao Executivo Municipal, através de algum competente, que providencie a retirada de lixo, que está na calçada próxima ao número 308, da Rua São João, Centro, Pinterói, autor Douglas Gomes. Indicação 2740, sugere ao Executivo, que seja realizada a retirada de entulho, na calçada da Rua Carla Beck, ao lado do Centro 13 Serra Grande, autor Bingo Maranhes. Indicação 2741, sugere ao Executivo, que seja realizada a limpeza e dragagem do rio, por toda a extensão da Rua Augusto Gomes Sobrinho, Engenho do Mato, autor Bingo Maranhes. Indicação 2742, sugere ao Executivo Municipal, que providencie, por meio do órgão competente, o serviço de reparo no esgoto, que corre a céu aberto, na rua José Soares de Moura, número 9, meu cantinho, Sapene, Terói, autor vereador Folha. Indicação 2743, sugere ao Executivo Municipal, que providencie, por meio do órgão competente, o serviço de reparo no esgoto, que corre a céu aberto, na estrada do Poço Largo, número 19, Poço Largo, Sapene, Terói, autor Folha. Indicação 2744, sugere ao Executivo Municipal, que providencie, por meio do órgão competente, o serviço de poda de árvore, na Travessa São Rafael, número 12, Caixa d'Água, Sapene, Terói, autor Folha. Indicação 2745, sugere ao Poder Executivo Municipal, que providencie, por meio do órgão competente, o serviço de poda de árvore, na estrada Demetrio de Freitas, número 73, de Maceió, Terói, autor Folha. Indicação 2746, sugere ao Poder Executivo Municipal, que providencie, por meio do órgão competente, o serviço de extração de árvore, na rua Barra Mansa, número 423, Buraco, Sapene, Terói, autor vereador Folha. Indicação 2747, sugere ao Poder Executivo, o serviço de capim de limpeza, na rua Deputado José Maurício, 28, Cantagala, Terói, autor Folha. Indicação 2748, sugere ao Poder Executivo, o serviço de substituição das lâmpadas, na rua Erasmo Braga, número 2, Buraco, Sapene, Terói, autor Folha. Indicação 2749, sugere ao Poder Executivo, o serviço de substituição das lâmpadas, na rua São Fidelis, número 15, Buraco, Sapene, Terói, autor Folha. Indicação 2750, sugere ao Poder Executivo, o serviço de poda de árvore, em toda a extensão, da rua Jornalista Carlos Ranjal, número 24, Caixa d'Água, Sapene, Terói, autor Folha. Indicação 2751, sugere ao Poder Executivo, o serviço de poda de árvore, na rua Sônia Maria da Silva Alexandrina, no meu cantinho, Sapene, Terói, autor Folha. Indicação 2752, sugere ao Poder Executivo Municipal, junto ao competente, para que, em caráter de urgência, providencie a pintura do solo, uma placa de sinalização na entrada de garagem, do prédio número 16 da rua, Engenheiro Guilherme Grilling, bairro Caraí. A entrada de garagem localiza-se na rua Ator Paulo Gustavo, ao lado do Pemercado Princesa, em frente à rua Oswaldo Cruz, autor vereador Casota. Indicação 2753, 2021, sugere ao Poder Executivo, o serviço de construção de calçada e meio-fio em toda a extensão da rua Cambuci, 32 Sapene, Terói, autor Folha. Indicação 2754, sugere ao Poder Executivo, o serviço de construção de muro de contenção na rua Santa Terezinha, número 6, Fundo de Matapaca, Terói, autor Folha. Indicação 2755, sugere ao Poder Executivo Municipal, providencie por meio do órgão competente, o serviço de retirada do entulho depositado na rua Tioto, número 14, Matapaca, autor Folha. Indicação 2757, sugere ao Poder Executivo Municipal, que providencie por meio do órgão competente, o serviço de retirada de entulho depositado na estrada da Matapaca, sem número, próximo ao número 250, Matapaca, Niterói, autor Folha. Indicação 2757, sugere ao Poder Executivo, providencie por meio do órgão competente, o serviço de substituição de quatro lâmpadas queimadas, no posto localizado, na estrada de Matapaca, sem número, esquina com travessa Santa Terezinha, Matapaca, Niterói, autor Folha. Indicação 2758, sugere ao Poder Executivo Municipal, que providencie por meio do órgão competente, o serviço de poda de árvore, na rua Santa Terezinha, número 6, fundo, Matapaca, Niterói, Folha. Indicação 2759, sugere ao Poder Executivo Municipal, que providencie por meio do órgão competente, o serviço de limpeza do Rio, das galerias, na estrada de Matapaca, sem número, Matapaca, Niterói, autor, vereador Folha. Indicação 2760, sugere ao Poder Executivo, que providencie por meio do órgão competente, o serviço de capim e limpeza, em toda extensão da estrada, da Fazendinha, 25, Matapaca, Niterói, autor, vereador Folha. Indicação 2761, sugere ao Poder Executivo Municipal, que providencie o serviço de capim e limpeza, em rua Santa Terezinha, número 3, Matapaca, Niterói, autor, vereador Folha. Indicação 2762, sugere ao Poder Executivo, que providencie o serviço de retirada de entura e depositada na estrada da Matapaca, número 7, Matapaca, Niterói, autor, vereador Folha. Indicação 2763, sugere ao Poder Executivo, que providencie o serviço de capim e limpeza, na estrada do Matapaca, número 51, Matapaca, Niterói, autor, vereador Folha. Indicação 2764, sugere ao Poder Executivo, que providencie o serviço de prostituição das lâmpadas na Rua Amarildo, Gonçalves, Nascimento, número 17, Matapaca, autor, vereador Folha. Indicação 2765, sugere ao Poder Executivo, que providencie o serviço de capim e limpeza, em toda extensão da rua Tayoto, número 932, Matapaca, Niterói, autor, vereador Folha. Indicação 2766, sugere ao Poder Executivo, serviço de poda de árvore na Rua Amarildo, Gonçalves, Nascimento, número 17, Matapaca, Niterói, autor, vereador Folha. Indicação 2767, sugere ao Poder Executivo, o serviço de poda de árvore na estrada do Matapaca, número 15, Matapaca, Niterói, autor, vereador Folha. Indicação 2768, sugere ao Poder Executivo Municipal, o serviço de tapa-buraco na Rua Tayoto, número 14, Matapaca, Niterói, autor, vereador Folha. Indicação 2769, sugere ao Poder Executivo, que providencie o serviço de construção de calçada e meio-fio em toda a extensão da Rua Amarildo, Gonçalves, Nascimento, Matapaca, Niterói, autor, vereador Folha. Indicação 2770, sugere ao Poder Executivo Municipal, que providencie o serviço de reparo na calçada da Rua Comendador Marcelo Queiroz, bairro 24, Matapaca, Niterói, autor, vereador Folha. Indicação 2771, sugere ao Poder Executivo, que providencie o serviço de limpeza do Rio e das galerias na Rua Tayoto, número 14, Matapaca, Niterói, autor, Folha. Indicação 2772, sugere ao Poder Executivo, que providencie, por meio do ar competente, o serviço de capina e limpeza em toda a extensão da estrada da Matapaca, Matapaca, Niterói, autor, vereador Folha. Indicação 2773, sugere ao Poder Executivo Municipal, que providencie, por meio do ar competente, o serviço de poda de árvore na estrada da Matapaca, número 27, Matapaca, Niterói, autor, vereador Folha. Indicação 2774, sugere ao Poder Executivo, que providencie o serviço de poda de árvore na Rua Comendador Marcelo Queiroz, 62, Matapaca, Niterói, autor, vereador Folha. Indicação 2775, sugere ao Poder Executivo, que providencie, por meio do ar competente, o serviço de tapa-buraco na Rua Comendador Marcelo Queiroz, próximo ao número 80, Matapaca, Niterói, autor, vereador Folha. Indicação 2776, sugere ao Poder Executivo Municipal que providencie por meio do órgão competente o serviço de substituição de lâmpadas na Rua Maria do Gonçalves Nascimento. Próximo ao número 146, Matapaca, Interal e Autor Vereador Folha. Indicação 2777, sugere ao Poder Executivo Municipal que providencie por meio do órgão competente o serviço de substituição das lâmpadas na estrada da Fazendinha, sem número em frente ao condomínio das Orquídeas, Sapena, Interal e Autor Folha. Indicação 2778, sugere ao Poder Executivo que providencie o serviço de sinalização de quebra-mola, a pintura, na estrada do Matapaca, sem número próximo ao campo do Atlético, Matapaca, Autor Folha. Indicação 2779, sugere ao Executivo que providencie o serviço de retirada de entulio depositado na estrada da Fazendinha, número 2, Sapena, Interal e Autor Folha. Indicação 2780, sugere ao Executivo que providencie o serviço de substituição das lâmpadas na estrada da Fazendinha, Atravessa 1, número 3, Sapena, Interal e Autor Folha. Indicação 2781, sugere ao Poder Executivo que providencie o serviço de poda de árvore na rua Comendador Marcelo Queiroz, 179, Matapaca, Niterói, Autor Folha. Indicação 2782, sugere ao Poder Executivo que providencie o serviço de tapa-buraco na rua Zizauro, as ruas, antiga estrada particular, número 80, em toda extensão, Matapaca, Niterói, Autor Folha. Indicação 2783, sugere ao Poder Executivo que providencie o serviço de substituição das lâmpadas de toda extensão da Estrada das Flores, Fazendinha, Badu, Niterói, Autor Folha. Indicação 2784, sugere ao Poder Executivo que providencie o serviço de capim e limpeza em toda extensão da Estrada da Fazendinha, Badu, Niterói, Autor Folha. Indicação 2785, sugere ao Poder Executivo que providencie o serviço de substituição de lâmpadas em toda extensão da rua Marcelo Queiroz, número 456, Matapaca, Niterói, Autor Folha. Indicação 2786, sugere ao Poder Executivo que providencie o serviço de retirada de árvore na rua Santa Margarida, número 54, Caixa d'Água, Sapena, Niterói, Autor Folha. Indicação 2787, sugere ao Poder Executivo que providencie por meio do órgão competente o serviço de colocação de haste e braço de luz na rua Marilda Gonçalves, de Nascimento, número 102, Matapaca, Niterói, Autor Folha. Indicação 2788, sugere ao Poder Executivo que seja realizado o recapamento asfáltico de toda extensão da rua Santa Terezinha, número 12, Matapaca, Niterói, Folha. Indicação 2789, sugere ao Poder Executivo que providencie por meio do órgão competente o serviço de obstrução da rede de esgoto na estrada do Austin Luís, 376, Casa 2, Sapena, Niterói, Autor Folha. Indicação 2790, sugere ao Poder Executivo que providencie o serviço de substituição de lâmpada queimada do poste localizado na rua Tayoto, número 10, Matapaca, Niterói, Folha. Indicação 2791, sugere ao Poder Executivo Municipal que providencie por meio do órgão competente o serviço de pavimentação em toda extensão da estrada Matapaca, número 35, Pérola, Matapaca, Niterói, Autor Folha. Indicação 2792, sugere ao Poder Executivo Municipal que providencie por meio do órgão competente o serviço de poda de árvore na rua Tayoto, Campo Atlético, Matapaca, Niterói, Folha. Indicação 2793, sugere ao Executivo Municipal que providencie por meio do órgão competente o serviço de substituição das lâmpadas na estrada Matapaca, número 7, Pérola, Matapaca, Niterói, Autor Folha. Indicação 2794, sugere ao Poder Executivo que providencie o serviço de capim de limpeza na rua Tayoto, número 932, Matapaca, Niterói, Folha. Gente, só dá Folha. Indicação 2795, sugere ao Poder Executivo que providencie o serviço de capim de limpeza de toda extensão na rua Tayoto, número 161, Matapaca, Niterói, Folha. Acho que o vereador Folha fez as indicações de todo mundo esse mês. Indicação 2795, sugere ao Poder Executivo que providencie o serviço de capim de limpeza de toda extensão na rua Tayoto, número 70, Campo do Atlético, Matapaca, Niterói, Folha. Indicação 2797, sugere ao Executivo que providencie por meio do órgão competente o serviço de capim de limpeza de toda extensão na rua Tayoto, lateral do Rio, número 68, Campo do Atlético, Matapaca, Niterói, Autor Folha. Indicação 2798, sugere ao Executivo que providencie o serviço de poda de árvore na rua Tayoto, número 65, Campo do Atlético, Matapaca, Autor Folha. Indicação 2799, sugere ao Poder Executivo que providencie o serviço de limpeza no Rio, das galerias Tayoto, sem número Campo do Atlético, Matapaca, Niterói, Folha. Indicação 2800, sugere ao Executivo que providencie o serviço de substituição da lâmpada na rua Tayoto, próximo ao número 12, Campo do Atlético, Matapaca, Niterói, Autor Folha. Indicação 2801, sugere ao Executivo que providencie o serviço de tapa-buraco na estrada do Aston Luiz, número 495, Sapena, Niterói, Autor Folha. Indicação 2802, sugere ao Executivo que providencie o serviço de reparo de rampas calçadas na estrada do Aston Luiz, em frente ao número 495, loja 4, Sapena, Niterói, Autor Folha. Indicação 2803, sugere ao Poder Executivo que providencie, por meio do órgão competente, a retirada do entulho depositado na estrada da Fazendia, número 3, Sapena, Niterói, Folha. Indicação 2804, sugere ao Poder Executivo que providencie o serviço de substituição de lâmpada na rua Pastor, Erasmo Braga, número 260, Buraco, Sapena, Niterói, Autor Folha. Indicação 2805, sugere ao Poder Executivo que providencie o serviço de substituição da lâmpada atravessa 127, Buraco, Sapena, Niterói, Folha. Indicação 2806, sugere ao Poder Executivo que providencie, por meio do órgão competente, o serviço de construção de calçada e meio-fim em toda a extensão da estrada do Professor Alisauro Arrua Machado 472, Matapaca, Autor Folha. Indicação 2807, sugere ao Poder Executivo Municipal, construção de rede, de esgoto e águas pluviais em toda a extensão da estrada do Matapaca 37, Matapaca, Autor Vereador, Folha. Expediente em votação, presidente. Moção 367. Envie a moção de aplausos a André Pereira Tavares. Guarda Civil Municipal Tavares, pelo gerivante serviço prestado, Autor Vereador Douglas Gomes. Moção 369. Concede moção de aplausos ao Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, CEP Niterói, Autor Professor Túlio. Moção 370. Concede moção de aplausos ao Sindicato dos Professores, Simpro, Leste Metropolitano, por sua luta em defesa dos direitos dos trabalhadores da rede particular de ensino no município de Niterói, do contexto da pandemia de Covid-19, Autor Professor Túlio. Moção 371. Envie a moção de aplausos e congratulações ao Instituto Conexão Favela e Arte, Autor Vereador Daniel Marques. Moção 372. Envie a moção de aplausos a Henrique Barahona, Autor Leandro Portugal. Moção 373. Envie a moção de aplausos a Ezequiel Vicente Gongorra, Autor Leandro Portugal. Moção 374. Envie a moção de aplausos a Lucas de Vargas Ribeiro, Autor Leandro Portugal. Moção 375. Envie a moção de aplausos a Fábio José Alzeida de Castro. Moção 376. Envie a moção de aplausos a José Francisco Nunes Marques. Moção 377. Envie a moção de aplausos a Luciana Almeida Cunha, Todas de Autoria do Vereador Leandro Portugal. Moção 378. Envie a moção de aplausos ao Sr. Broderick Braulio de Andrade Morea. Em reconhecimento por sua distinção profissional como militar e como acadêmico, bem como por seus exemplos de cidadania e personalidade. Autor. Vereador Casota. Moção 379. Envie a moção de pesar aos familiares e amigos do conselheiro tutelar David Vilar Filho, Autor Vereador Paulo Eduard Gomes. Lido o expediente, Sr. Presidente. Tem mais uma aqui, Sr. Presidente. Pode votar. Indicação. Espera só um minutinho, calma. Indicação 2963. Espera aí, só um pouquinho. Vamos botar as moções. Presidente. Ele está fazendo o vereador Casota as moções que foram lindas. Só um minutinho, vereador. É apenas... Não, é só uma... O que eu não ouvi, teve uma autoria minha aí, eu acabei não ouvindo. Espera aí. O vereador Casota está sugerindo que... Registrar a presença do Douglas. Registrar o vereador Douglas. O vereador Casota está me dizendo que não escutou um pedido de moção. Qual o vereador? Não, então. Falou e eu acabei não pegando, não pesquei. Moção 378. Por favor, vereador Jonathan. Me dê de novo. Envia a moção de aplauso ao Sr. Broderick Braulio de Andrade Moreia, em reconhecimento por sua distinção profissional. Ok, vereador. Registrar minha presença, presidente, por favor. Nove vereador Verona, que eu já registrei a presença de V. Exª. O vereador, para discutir as moções. O vereador Paulo diz que discute as moções. Não, não é que a colocação das moções em votação foi feita muito rapidamente, apesar da leitura ter sido feita pelo vereador Jonathan e não pelo vereador Emanuel, que normalmente faz a ligação dos assuntos com uma rapidez incrível. É só para dizer o seguinte, Sr. Presidente, no início da leitura, no dia de hoje, foi dado ciência ao plenário de alguns ofícios que nós recebemos. Se não me engano, os três ou quatro gostariam de requerer cópia ao gabinete. As moções, vamos votar as moções. Mas não poderia fazer moção sem análise prévia dos assuntos que foram lidos, entendeu? Teve informação sobre o ofício que chegou sobre a vereadora BN, teve ofício que chegou da Justiça Federal e etc, etc. Estes cinco primeiros ofícios recebidos pela Câmara, que podem ser de interesse direto e exclusivo da mesa diretora, mas também dos nossos mandatos, os cinco primeiros, Cláudio, eu gostaria de cópia para o gabinete. Espera aí. O senhor, com excelência, sugere então que eu tire as moções? Não, 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 moção não. Tá. Lá no início da leitura do dia de hoje, foram notificados ao plenário a chegada de vários ofícios. Os cinco primeiros ofícios que dizem respeito, se eu não me engano, a comunicar... Ah, tem um comunicado de ação de inconstitucionalidade, provavelmente em relação a uma lei nossa, que pode ser, inclusive, obrigação de vacina, não sei. Então, todos aqueles que dizem respeito aos interesses do conjunto dos vereadores, da Câmara e dos vereadores, se eu não me engano, os cinco primeiros, um deles diz respeito, inclusive, à vereadora BN. Eu gostaria. É o segundo. Dois em relação à vereadora BN. A informação que eu estou recebendo da secretaria e da mesa diretora. Eu quero ter conhecimento porque a vereadora BN está no plenário... Por isso é o vereador Paulo Eduardo... Presidente, por favor, assim como o vereador Paulo Eduardo Gomes, eu também gostaria de requerer cópia desses comunicados também, por favor. Claro, vereadora. Então, eu pedi ao Legislativo que forneça, não só ao gabinete da vereadora Verônica, ao do vereador Paulo Eduardo, que forneça a todos os demais parlamentares, ok? Em votação, as votações, os vereadores que aprovam, permaneçam como estão aprovados ao vereador Jona para fazer o término aqui da pauta de hoje. Indicação 29.63.2021. Sugere ao Poder Executivo a criação de áreas de proteção ao ciclismo de competição, APCC, no município de Niterói, autor, vereador Robson, Guimarães José Filho e Brinho Guimarães. Bom, começar nossos trabalhos aqui rapidamente. Todos os vereadores já dêem a presença. Requerimento 101, do novo vereador Jonas Costa dos Anjos, requer a realização de audiência pública da Câmara Municipal de Niterói para discutir estratégias de combate ao trabalho infantil no município a ser realizada na semana posterior ao 12 de junho, o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. A audiência pública do nobre vereador Túlio, requer à mesa diretora a realização de audiência pública da Câmara Municipal de Niterói para debater a situação dos trabalhadores de aplicativos de entrega do município de Niterói. Registrar o nome do vereador Andrinho de Carvalho. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do vereador Douglas, requer à mesa diretora a realização de audiência pública na Câmara Municipal de Niterói para debater o PL 217 e os impactos positivos para a economia de Niterói. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Qual é o... Só para eu anotar o... Qual é o projeto? Quer que eu repita? Não, não, o número dele, só eu. 98. 98. Projeto 217. 217, projeto. 217. 217, 217. Sim, sim. Ok, obrigado. Projeto Decreto Legislativo 020, do autor professor Túlio, co-autor vereador Paulo Eduardo, e a vereadora Beni Brioli. Concede o título de cidadão niteroense ao padre Júlio Lancelotti. Comissão de Constituição de Justiça é pela parecer favorável ao projeto em discussão. Para discutir. Não havendo quem queira discutir, colocarei em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Projeto Decreto Legislativo 046, 2021, do vereador Casota. Concede o título de cidadão niteroense ao doutor Max Rodrigues Lemos. Aparecer a CCJ é pela aprovação do projeto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Decreto Legislativo 046, 2021, também do nobre vereador Casota. Concede o título de cidadão benemérita ao senhor Leonardo Elia Soares. Aparecer a CCJ é favorável ao projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, colocarei em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Projeto 47, do nobre vereador Emanuel Rocha. Concede o título de cidadão niteroense a especialistas em fisioterapia, pênameo funcional, pneumo funcional, Aline Rodrigues Nogueira da Silva. Não, só queria uma informação, se foi ele que consertou o joelho do V. Exª. Não, sim ou não? Porque aí é meritório, mais ainda meritório. Aparecer é favorável ao da CCJ em discussão à matéria. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Projeto Acreditativo 50, 2021, do vereador Jonathan. Concede o título de cidadão niteroense a justiça com a senhora Maria da Glória Medeiros de Souza. Aparecer é favorável ao da CCJ, vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Decreto de medalha 51, do nobre vereador Milton Carlos da Silva Lopes. Prestar atenção. Vamos lá. Concede medalha Oscar Niemeyer ao engenheiro civil Antônio Manuel Rodrigues da Costa. Parecer é favorável ao da CCJ. Mas ele é engenheiro. A medalha é do arquiteto Oscar Niemeyer. Pode dar, né? Pode dar. Pode fazer? Pode, claro que pode. Disseram que o frenário disse que... Não tem problema nenhum, eu sou democrático. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Ele é engenheiro civil, Paulo. Eu tenho aqui matéria sobre a mesa, que são... Presidente, pela ordem. Espera aí, só um minutinho. Deixa eu só terminar, vereador. Darei a palavra com o maior carinho à vossa excelência. Projeto de lei 018-2021, do novo vereador Binho. Autorizo o poder... Em primeira discussão, ressaltar que em primeira discussão. Autorizo o Poder Executivo a instituir o programa municipal ver o primeiro emprego e das outras providências. Aparecer a CCJ é que a CCJ, da Comissão de Defesa de Direito e Juventude, são favoráveis ao projeto. Em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir o autor. Bom, primeiramente, boa tarde, quase noite a todas e a todos. Nós estamos hoje aqui apreciando esse projeto de lei, presidente Cal, que o nosso mandato protocolou logo no início da legislatura, que é uma preocupação muito cara para nós, que diz respeito à empregabilidade da juventude. Se nós traçarmos um mapa da ociosidade juvenil, isso refere-se aos jovens que não trabalham e não estudam aqui em Niterói, nós vamos identificar que a mancha criminal se sobrepõe sobre as áreas onde a ociosidade juvenil é mais acentuada aqui em Niterói. Me refiro especialmente, vereador Jonathan, na Zona Norte de Niterói, onde nós temos levantamentos da própria Universidade Federal Fluminense e da Universidade Federal do Rio de Janeiro que colocam aí a juventude da Zona Norte da cidade de Niterói numa posição extremamente vulnerável em alguns bairros do desemprego, passa de 50%, presidente Cal. Então, esse projeto de lei do nosso mandato tem um olhar especial com a questão do ingresso ao mercado de trabalho formal. Quero trazer aqui à discussão também um outro tema, que versa sobre a precarização da mão de obra juvenil. O jovem de hoje em dia tem muita dificuldade, tem enorme dificuldade de ter a sua carteira assinada. A juventude não está conseguindo ter acesso ao mercado de trabalho formal, presidente Cal. E nosso mandato com essa preocupação está sugerindo que nós façamos uma política de estímulo, de incentivo, de subsídio em prol da assinatura da carteira de trabalho daqueles e daquelas que nunca tiveram experiência anterior no mercado de trabalho formal. Nós compreendemos a importância desse PL. Não podemos aceitar que o jovem normalize uma situação de precarização de mão de obra. O jovem não tem que ficar o dia inteiro pedalando, entregando lanche, andando de moto, entregando lanche, dirigindo carro de aplicativo. O jovem precisa trabalhar, contribuir para a Previdência. Porque, Paulo, com essa reforma da Previdência terrível que nós tivemos em Brasília, se o jovem não começar a trabalhar agora, presidente Cal, o jovem vai trabalhar até morrer. O jovem não consegue se aposentar. Então, é dever nosso instituir políticas de fomento que garantam ao jovem, lá no futuro, a sua aposentadoria. Sem contar todo o aspecto da redução da vulnerabilidade, da exposição às drogas, da exposição ao crime. E é um projeto de lei, presidente Cal, que eu conto muito com o apoio dos colegas. E, se aprovado, vai conversar com uma política pública que a Prefeitura de Niterói vem implementando. Um projeto que eu tive muito orgulho de estruturar enquanto coordenador de políticas de juventude aqui da nossa cidade, que é o Banco de Oportunidades. Que, para quem não sabe, é um aplicativo que vai aproximar a juventude que quer ingressar no mercado de trabalho com aquelas vagas disponíveis aqui na cidade. No aspecto da retomada econômica, esse projeto ganha ainda mais importância, ainda mais relevância, porque, nesse contexto de pandemia, onde houve um decréscimo de renda familiar no nosso país, a juventude se vê ainda mais exposta. Então, quero agradecer ao líder de governo, Andrinho de Carvalho, quero agradecer aos demais colegas das comissões que aprovaram o conteúdo do projeto, e dizer que, presidente, a gente vai ter muito orgulho de aprovar esse projeto em primeira e, posteriormente, em segunda discussão, porque, vereador Paulo, é uma necessidade discutir a empregabilidade do jovem aqui de Niterói. A gente só vai conseguir reduzir as desigualdades, a gente só vai conseguir garantir um futuro justo para essa juventude, em especial a juventude periférica, com educação e com trabalho. Não tem outra saída. E essa é uma bandeira que o meu partido, presidente, o PDT, ostenta, desde a sua fundação, há 41 anos, e nós temos muito orgulho de travar esse embate, de fomentar essa discussão aqui na Câmara de Vereadores. Então, agradeço aos colegas e peço apoio ao nosso projeto de lei. Obrigado. Para discutir muito rapidamente... Vereador Paulo Eduardo, com a palavra. Eu quero pegar uma parte da justificativa do vereador Binho, que ressalta a criação de um banco de oportunidade para repudiar um outro banco de reconhecimento facial de crimes que a Polícia Civil tem. A Polícia Civil, que pegou o violoncelista da Orquestra da Grota, identificou como criminoso há vários meses atrás e que teve julgamento no dia de hoje, a partir da 1h30 da tarde, no Fórum de Literói pela 2ª Vara Criminal. O resultado é que Luiz Justino foi inocentado. Portanto, a justiça pregada pelo juiz Nicolite se fez presente com a inocência completa do Luiz Justino. É uma boa notícia. Continua a discussão, a matéria. Presidente, para discutir. Vereador Jonathan. Eu quero aqui, primeiramente, parabenizar o vereador Binho, ao mesmo tempo pela sensibilidade, pelo olhar atento para a matéria. É não diferente, obviamente. O vereador Binho foi coordenador da juventude em nosso município, de maneira muito feliz, uma passagem muito positiva. não poderia trazer a temática da juventude que não fosse no viés da oportunidade. E aí eu quero fazer coro à sua fala, vereador Binho, e fortalecer a maneira correta do combate à violência. Nós combatemos a violência pela oportunidade. E a gente fala isso há muito tempo, é pela geração de educação, por políticas públicas de educação, e, obviamente, por políticas públicas que possibilitem que estes jovens acessem o mercado formal do trabalho, sobretudo para que tenham não apenas a garantia do trabalho ao emprego, mas a garantia dos direitos conquistados pelos trabalhadores. Quão importante é, vereador Paulo, para um jovem, para um jovem de periferia, para um jovem pobre de comunidade, ter a oportunidade do primeiro emprego? Qual importante é termos na nossa cidade políticas públicas que enxerguem a nossa juventude como garantidores de direitos, e não como objetos de caça, e não como tiro ao alvo, como tem acontecido? Eu tenho a felicidade de ter tido meu primeiro emprego aos 14 anos de idade pelo Programa Trabalho Protegido na Adolescência, PTPA da FIA, Fundação para Infância e Adolescência de Niterói, e que hoje está escasso. Pouco espaço tem hoje para os jovens terem oportunidades de trabalho. Então, vereador Binho, parabenizo o senhor, o seu mandato, Vossa Excelência, pela ideia, o mandato, sem sombra de dúvidas... Fica nervoso não, vereador. Calma, vereador Fabiano. Calma. Tranquilo. Ai, Jesus. Sem sombra de dúvidas, a cidade ganha muito com esse projeto, conte com o nosso voto, obviamente, a bancada do PDT não faria diferente, e conclamar os demais vereadores para que possamos fazer coro neste projeto, entendendo a importância que ele é, professor Túlio, no combate à violência, a partir da geração da oportunidade aos jovens, e não pelo extermínio destes. Muito obrigado. Para discutir, presidente. A palavra, vereador Fabiano Gonçalves. Pode ir, vereador. Vou deixar o vereador Túlio falar na minha vez, depois eu falo, depois dele. Vereador Fabiano, desculpa, não vi que a V. Exª ia falar. Primeiramente, parabenizar o vereador Binho pelo excelente projeto, e a gente está vivendo um momento, vereador, em que parcela da população acha que a solução para os nossos problemas é ver os nossos jovens estirados no chão, é ver nossos jovens furados com bala de fuzil. A parcela da sociedade acredita nisso como solução e como projeto de sociedade. Então, nesse momento, é muito importante a gente dar o recado e dizer que, não, nós não queremos os nossos jovens estirados no chão, nós não queremos os nossos jovens no banco dos réus, nós queremos os nossos jovens no banco da escola, nós queremos os nossos jovens disputando o primeiro emprego, nós queremos a nossa juventude tendo acesso à cultura, a esporte, a lazer e a tudo aquilo que a gente quer para os nossos filhos, presidente Kau. O ensino de qualidade em tempo integral e integral, em que o jovem possa sair da sua adolescência formado com a formação política sólida, com a formação cultural, para que ele possa seguir e trilhar os seus próprios caminhos. Só que a gente não pode querer isso só para a gente, a gente tem que querer isso para todo e qualquer jovem. Então, Binho, o que eu quero é disputar todos os jovens da cidade e, para a gente disputar todos os jovens da cidade, a gente precisa de projetos como o do companheiro vereador Binho. Muito obrigado. Continua em discussão a matéria. Opa, sou eu, presidente. Muito boa tarde. Boa noite a todos. Vereador Fabiano, por favor. Queria, presidente, aproveitar essa oportunidade para parabenizar o parlamentar Robson Bing Marans pela iniciativa muito virtuosa desse programa. Dizer, vereador, que nas nossas empresas nós já temos essa política de conceder aos jovens que estejam vinculados a algum programa ou alguma instituição de curso técnico a possibilidade de ingressar nos quadros das nossas empresas como jovem aprendiz, menor aprendiz ou mesmo estagiário. E uma coisa muito importante é que a taxa de efetivação desse jovem ela passa de 60%. E isso mostra que esse jovem e essa jovem, quando eles têm essa oportunidade, eles valorizam muito esse momento, essa janela de oportunidade que é dada. Quero só destacar que... Só os meus doutos edis. Só queria destacar que, consoante a essa colocação de V. Exª, o governo federal também fez um programa incentivando as empresas para que contrate o jovem sem experiência, para que dê ele o primeiro emprego e ele possa receber um benefício do governo federal. Então, o ministro Paulo Guedes escreveu isso, e isso é uma iniciativa muito boa, porque entendemos que esse jovem não basta ter a oportunidade do emprego, ele tem que ter a oportunidade do aprendizado, porque esse aprendizado vai estancar um efeito que na economia, entre os economistas chamamos de efeito cicatriz. O que é o efeito cicatriz? É o jovem sem experiência e sem a curva de aprendizagem. Ele entra no mercado de trabalho pelo subemprego e ele não consegue ascender na sua carreira profissional, porque ele não teve o quê? A preparação profissional. Então, o que V. Exª coloca nesse projeto de lei, muito virtuoso da oportunidade, esse programa do primeiro emprego para a cidade de Niterói, ele está, ainda que visões políticas opostas, mas a visão convergente é que nós temos que fazer algo para essa juventude. Eu fico muito feliz de estarmos discutindo em Niterói o que está sendo discutido no cenário nacional. Isso mostra que a gente está olhando para o mesmo problema, ou a gente estanca esse problema agora, ou nós teremos mais uma geração perdida e teremos que nos lamentar. Digo isso, e vi que no projeto de V. Exª, ele é determinante nas empresas prestadoras de serviços contribuintes de ISS. Eu acho que, depois de aprovado, eu gostaria de sugerir até mesmo a V. Exª, que poderíamos fazer algo também para as empresas que são na área mercantil de venda, podendo dar algum tipo de benefício no IPTU, para que ela possa também adentrar nesse programa, porque entendo que vai ser um grande estímulo para a contratação desse jovem a essa política do primeiro emprego. Parabéns, vereador. Continua a discussão da matéria. Para discutir, presidente. Para discutir, vereador Douglas. Da mesma forma como foi falado aqui pelo vereador Fabiano... Ei, estou falhando aqui. Parabenizo também o vereador Binho, é um projeto de grande importância. É algo que reiteradamente eu venho falando aqui no plenário da casa. Não adianta, vereador Binho, até, infelizmente, alguns aproveitam esse momento para usar de um discurso que até atrapalha um projeto desse. Um projeto desse, ele é muito importante, porque ele visa impedir com que os jovens se envolvam com o tráfico de drogas. Só que a gente não pode esquecer que, infelizmente, existem jovens que já estão envolvidos e esse tratamento tem que ser outro. Infelizmente, esses jovens que já estão com um fuzil na mão não é um livro que vai ajudar esse jovem. É uma outra tratativa. Mas, para não sair do mérito, mais uma vez, eu parabenizo o projeto. É de grande importância. O município tem responsabilidade não somente em promover o primeiro emprego, mas também em entrar nas comunidades, entrar nas comunidades com diversos programas, projetos sociais, projetos de esporte. E o primeiro emprego é um projeto que faz bastante diferença. Assim como foi falado pelo vereador Jônatas Anjos, que iniciou na FIA, eu conheci diversos jovens que tiveram o início também na FIA, e hoje você não ouve mais falar desse projeto que realmente fez diferença em jovens, tanto da Vila Ipiranga, como jovens da comunidade de Sabão e como diversas outras comunidades daqui da cidade de Interói. E esse projeto conta com o meu apoio, vereador. Bom, em rotação, em primeira discussão, a matéria. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Projeto de Lei 184, do novo vereador Paulo Eduardo, coautor professor Túlio. Lei João Pedro Matos cria o dia de luta pelo combate ao genocídio da juventude negra no âmbito do município de Interói e da outras providências. Os pareceres pertinentes da Comissão de Constituição e Justiça é favorável ao projeto matéria em primeira discussão. Para de discutir. Presidente, para discutir muito rapidamente. Para discutir o autor. Esse projeto tem como objetivo se somar no movimento nacional que estabeleceu, após completar um ano do assassinato de João Pedro, que brincava na casa de amigos, instituir uma discussão nacional. Niterói, se aprovado pela Câmara de Vereadores esta data de comemoração, estará se somando a dezenas e dezenas, por enquanto, não sei se já chegou a uma centena de municípios, que, de maneira clara, o Estado de São Paulo, o Estado de Minas Gerais, Pernambuco e Bahia se somam as movimentações em defesa da discussão, nesse dia específico, do que está acontecendo nesse ambiente brasileiro, em que pessoas estão morrendo, pessoas estão sendo agredidas. que tristeza foi verificar que uma grávida em São Gonçalo, aqui na cidade vizinha, uma grávida acabou sendo atingida por uma bala, que é evidente que não foi dirigida para ela, mas a maneira pela qual as intervenções policiais estão acontecendo faz com que nós tenhamos que encarar como banal a morte de pessoas absolutamente inocentes que estão acontecendo por conta de ações que desprezam a inteligência, desprezam a investigação policial como elemento central para combate à violência e ao crime e que, infelizmente, os exemplos de engenharia e de inteligência policial não têm servido para enriquecer o tratamento com que a polícia dá ao combate ao crime. Recentemente, recentemente, nós assistimos, recentemente, mas presente, no noticiário de ontem, se eu não me engano, foi montado um conjunto enorme de policiais para combater o crime organizado, em especial o crime relacionado ao tráfico de drogas, em que policiais do mundo inteiro criaram um mecanismo inteligente de montar uma base de dados e montar um aplicativo que se imaginava ou foi propagandeado enquanto um aplicativo inteligente para o qual vários traficantes e vários criminosos se inscreveram enquanto assinantes e, a partir dessa inscrição, enquanto assinantes desse aplicativo, a polícia conseguiu, em escala mundial, praticamente com todas as polícias investigativas do mundo, FBI, a própria Polícia Federal Brasileira, desbaratar várias quadrilhas que envolviam recursos de milhões de dólares, vários armamentos, várias toneladas de cocaína e de droga sem disparar um tiro sequer. Então, na verdade, na verdade, nós precisamos discutir, através de datas como essa natureza, um investimento, um investimento maior na inteligência policial para que nós deixemos de ter vítimas inocentes e que tenhamos também de deixar de ter policiais submetidos a um estresse permanente e morrendo também, porque a polícia do nosso Estado é a que mais mata, mas é também a que mais morre, seja policial, seja civil. Então, a realidade, Niterói, ao aprovar essa data, se somará a iniciativas dessa natureza em várias cidades do Brasil para discutir o que aconteceu há um ano com o menino João Pedro aqui na cidade vizinha de São Gonçalves. Para discutir, presidente. Para discutir, vereador Fabiano Gonçalves. Eu só estou com uma dúvida, presidente, mas me parece que já foi... São duas questões. A data de 18 de maio, vereador Paulo, foi a data do falecimento do João Pedro, não do nascimento dele, não é? Do falecimento. Presidente, eu acho que a iniciativa, ela é muito importante, porque a gente não pode deixar que fatos como esse passem, mas queria só destacar para os vereadores aqui da casa que não é só a polícia que pode incorrer no erro de cometer um assassinato de um jovem negro. Nós sabemos que nessas comunidades conflagradas pela narcomilícia, o que ocorre muitas das vezes é a morte também desse jovem negro pelos traficantes, pelos miliantes. E a gente não pode atribuir, vereador Manuel Rocha, somente os que são mortos pela polícia. Nós temos que fazer um combate a todo tipo de assassinato. os que mataram, sendo eles traficantes, meliantes, assaltantes, assassinos, oponentes do Estado, portando ilegalmente armas, que matam os seus vizinhos a despeito de qualquer coisa. E nós temos também ações, e aí digo, não é ação policial, é ação de guerrilha. Eu queria destacar, vereador Douglas, vereador Jônatos, vossas excelências, tem origem em comunidade. para o profissional do Estado que opera a segurança pública, adentrar em uma comunidade não é algo fácil, não é algo emocionalmente falando, fácil de lidar. É um estresse enorme, é um estresse para o morador, é um estresse para o profissional da segurança pública, e também é um estresse para o meliante que está ali sabendo que está sendo procurado, podendo ser combatido. Contudo, ao meu juízo, o que nós precisamos efetivamente é fazermos políticas públicas de urbanização, de requalificação urbana dessas regiões. é a única forma, vereador Paulo, que eu entendo que a gente vai poder combater esse tipo de ação da segurança pública, querendo combater o crime organizado ou o crime desorganizado. Então, eu só queria destacar e dar uma parte para o vereador Douglas. Concedido uma parte, vereador Fabiano. Concedido. Presidente. Uma parte. Foi muito bem colocado por vossa excelência e eu gostaria de só pontuar essa questão da importância de urbanizar esses locais. Nós temos aqui, como por exemplo, o que vem acontecendo na comunidade do Viradouro. Sim. Como é feito essa urbanização? Com intervenção policial. Sim. é muito fácil fazer um discurso de que educação tem que entrar na comunidade. Sim, tem que entrar. Saúde tem que entrar na comunidade. Sim, tem que entrar. Tem que entrar todos os serviços essenciais para dar dignidade àqueles moradores que ali moram. Só que, infelizmente, em algumas comunidades, na sua grande maioria, vereador Fabiano, não é possível fazer esta intervenção sem o apoio da polícia militar, polícia civil e demais polícias. É impossível. Porque, como V. Exª falou, são narco-milícias, narcotraficantes que precisam ser combatidos, sim. Então, infelizmente, eu até reitero já o meu voto contrário a esse projeto e respeito quem vai votar favorável, pois, mais uma vez, é utilizado de um triste fato que eu repudio. Eu repudio, porque essa operação não teve êxito, teve um erro grotesco. Independente se o vitimado, o menino, fosse morto por traficante, seria repudiado da mesma forma. Mas nós não podemos vir para cá e ter o discurso como somente, como, por exemplo, eu recebi no meu gabinete hoje uma audiência pública para tratar sobre a violência policial. Quando é que nós vamos tratar sobre a violência dos traficantes? Nós tivemos o Tiago morto. Morto por traficante, vereador Fabiano Gonçalves. Morto por traficante. Isso não foi falado. Não é discutido. É muito fácil querer jogar só na conta do policial militar. é muito fácil. Nós temos diversos problemas e a gente não ataca a causa. Saiu um estudo dizendo que nós temos menos de 40, 40 psiquiatras, 40 médicos para atender mais de 50 mil policiais militares. E nós temos todos os dias policiais tendo graves problemas psiquiátricos, psicológicos. Sim. Por que a gente não se une? seja qual for o lado. Vamos confrontar o governador para que esses policiais tenham atendimento digno. Isso não ocorre. A gente não vê isso. A gente vê apenas o massacre. O massacre de todos esses que saem das suas casas para cumprirem sua missão, colocam a sua farda que não tem o objetivo, vereador Jhonor, de matar uma criança. Infelizmente, ocorre como efeito colateral. Efeito colateral porque ele toma tiro. Infelizmente, ali como certamente o vereador Jhonor já passou por isso, de ter que se jogar no chão, como já aconteceu comigo diversas vezes. Infelizmente, acontece. Mas nós temos que atacar a raiz do problema. Não jogar esse peso nas costas dos policiais. E eu agradeço a parte, vereador Fabiano. Eu só queria destacar que no projeto não fala de polícia militar. Eu que no meu discurso usei da palavra. Para dizer, para finalizar, que eu sou favorável ao projeto, porque acho que a gente tem que debater essa questão, mas entendo que a violência, ela não é exclusiva do profissional da segurança pública e também é, em sua grande parte, motivada e promovida pelo miliante, assaltante, traficante, narcotraficante, que comandam essas regiões onde o Estado não consegue se fazer presente. Essa é a grande questão, professor Túlio. E aí eu falo que um grande projeto começa em urbanização adequada dessas regiões. Tenho certeza que o vereador Jônatas vai concordar comigo. Ninguém que mora na Vila Ipiranga gostaria de sair da Vila Ipiranga se morassem em condições dignas, com arruamento, sol, ventilação, casas construídas de forma mais adequada, com conforto, segurança. O Fonseca é um bairro maravilhoso de se morar. Agora, a condição precária que ele está ali, ele não quer permanecer. Então, eu entendo que esta casa pode, sim, discutir segurança pública a começar pelo projeto de grande monta nas comunidades de urbanização e requalificação urbana. porque aí, sim, nós vamos poder chegar com escola, educação, saúde, esporte, primeiro emprego, mas as pessoas vão morar de forma digna. E um lugar digno, eu tenho certeza que esses vagabundos não conseguem se estabelecer. Eles vão ter dificuldades. E aí o Estado impera e a gente muda essa história. Obrigado, presidente. Para discutir, presidente. Vamos lá. Seguindo o raciocínio, eu acho que, primeiro, é muito importante a gente fazer um debate desse tipo aqui. A gente tem que debater isso todo dia. Eu quero levantar dois pontos aqui. O primeiro ponto é que eu acho que a gente tem uma convergência, a gente tem uma convergência, inclusive até com o vereador Douglas, no sentido de que nós precisamos atacar a raiz do problema. nós precisamos garantir aos nossos jovens e nossas crianças educação de alto nível, de qualidade, em tempo integral, educação que dê acesso à cultura, esporte, lazer e tudo mais que uma criança e um jovem precisam para se desenvolver. Eu acho que isso é consenso, vereador Paulo Eduardo. Agora eu queria entrar num outro tema que é o seguinte, é a atuação policial. Infelizmente, a direita entra com o discurso, colocando como se nós de esquerda, nós do PSOL, fôssemos contra a polícia. É justamente o contrário, é justamente o contrário. Você quer ver, presidente, como é o contrário? Você sabe, lá no Congresso Nacional, quando foi votado congelamento de salário de policial, você sabe quem é que bateu no peito e foi a favor do policial para ele não ter o congelamento de salário? Foi a bancada do PSOL. A bancada do PSOL, PT, PCdoB, esses votaram. Pois é. Agora, o governo Bolsonaro, que o nobre vereador apoia, o governo Bolsonaro foi responsável pelo congelamento de policiais, de salário de policial. Então, a pergunta é, que apoio é esse que se dá policial que congela o salário dele? Essa é a pergunta. Quando o companheiro Marcelo Freixo era presidente da Comissão de Direitos dos Humanos, Marcelo Freixo, criou, criou uma sessão dentro da comissão para atender aos familiares de policiais mortos no exercício de suas profissões. Foi criado pelo PSOL. Então, nós temos compromisso. Inclusive, nós questionamos o atual modelo de segurança pública porque nós temos compromisso e nós queremos que os policiais estejam vivos. essa política de invasão de favela dando tiro para tudo quanto é lado, ela é ruim para todo mundo. É ruim para a comunidade, é ruim policial. O policial também morre. A nossa polícia é a que mais mata e é a que mais morre. Não pode ser normal. Não pode ser normal isso. Em nenhum lugar do mundo acontece o que acontece no Brasil. Uma polícia que mata, uma polícia que morre. Nós não queremos isso. Nós defendemos a vida. mas aí o vereador entra numa questão importante. Mas e aí a gente vai fazer o quê? Eu vou te dizer, vereador, o que a gente precisa fazer é o seguinte, nós temos que desmontar o tráfico. Nós temos que combater o tráfico, vereador Emanuel. Só que não se combate tráfico invadindo favela, dando tiro para tudo quanto é lado, matando morador, matando quem estiver pela frente. no Jacarezinho mataram 28. Supondo que esses 28 eram traficantes, o tráfico substitui uma semana depois. O tráfico substitui quem morreu uma semana depois. É isso. A operação do Jacarezinho não desmonta tráfico, não deixa tráfico desnorteado. A gente não pode querer, quer dizer, nós vamos acabar com o tráfico vai botar milícia. É isso que a gente quer? Então, para a gente terminar o raciocínio, como é que se desmonta o tráfico? Como é que se desnorteia o tráfico? Combatendo o tráfico de armas. A arma não brota dentro da favela, na mão de um adolescente. A arma vem de algum lugar. De onde que essa arma vem? A CPI das armas traçou a rota. A CPI das armas traçou a rota. Nós sabemos de onde as armas vêm. Nós sabemos quem são os traficantes de arma. Prende o traficante de arma. Impede a arma de chegar na favela. Usa inteligência policial. A maior apreensão da história do Rio de Janeiro foi uma apreensão de fuzis num aeroporto sem dar um tiro e sem interceptação policial e sem inteligência. E aí, quando o traficante está esperando 150 fuzis, não chega. Aí, o traficante está desnorteado. Quando você tem uma educação de qualidade chegando para todo mundo, aí que o traficante fica desnorteado. Quando você tem acesso à cultura, quando o cara pode fazer uma universidade, uma faculdade, aí é que o traficante fica desnorteado. Então, enfrentar o tráfico não é fazer operação para espetacularizar, dar tiro para tudo quanto é lado, para sair no jornal dizendo que matou 300. não é governador sair pulando na ponte Rio-Niterói comemorando que a pessoa morreu. Isso não combate o tráfico. Então, já passou da hora de nós criarmos políticas públicas de enfrentamento real ao tráfico de drogas e à milícia. E aí, nós vamos libertar os nossos jovens. É isso que a gente defende. Para discutir, presidente. Para discutir, o vereador Jonathan. Presidente, eu enxergo que hoje a gente tem discutido projetos nesta casa aqui de grande valia, sobretudo no entendimento do combate à violência ou, melhor, da superação à violência. E nós superamos a violência, professor Tuller, exatamente por via das políticas públicas. Não existe outro caminho. Sem sombra de dúvidas, e quando a gente tem um adolescente de 14 anos vitimado, fuzilado dentro de sua casa de maneira absurda, covarde, criminosa ao ser confundido por um traficante, a política pública de segurança não tem outro caminho senão estar falida. Nós matamos, o Estado matou um adolescente dentro de sua casa. E pior que isto, o seu corpo ficou até amanhã seguinte desaparecido, só tendo sido localizado na manhã seguinte. De fato, vereador Fabiano, as nossas comunidades precisam de políticas públicas de urbanização, políticas públicas de educação, de saúde, mas políticas públicas que trabalhem a superação à violência por meio das oportunidades. E sim, estes jovens que hoje estão lá envolvidos, segurando fuzil, precisam receber a oportunidade, precisam ter novas chances e precisam ter novos caminhos, professor Túlio. Nós não podemos, nós não podemos aceitar, e eu não aceito, que o caminho deste jovem seja uma bala, seja a morte, seja a ponta do fuzil. e luto por isto, e por isso cheguei aqui a este Parlamento, para lutar que estes jovens tenham outras oportunidades na vida e possam ser salvos, possam ser recuperados e, se presos, paguem pelos erros que tiveram, mas que não sejam condenados à morte. Nós não temos o direito de condenar quem quer que seja a morte, principalmente os jovens do nosso país. E, óbvio, a luta é por políticas públicas. E aí, quando a gente traz a memória do João Pedro, um jovem de 14 anos, que teve a sua vida ceifada, mais um, ontem foi a Kathleen, de 24, grávida, e amanhã, infelizmente, será um outro ou uma outra, a gente se pergunta, de fato, qual a política pública de segurança que o nosso Estado do Rio de Janeiro oferece aos seus cidadãos e, ainda mais, aos seus servidores públicos de segurança aos policiais militares, que seja sempre a vida. Obrigado, presidente. Mais algum vereador deseja discutir a matéria? Não havendo quem queira discutir, colocarei em primeira discussão. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Requerimento 104. Justificativo de voto. Ah, desculpe, vereador. Por favor, V. Exª tem o direito. Perfeito. Vereador, presidente de Calo, só respondendo o que foi dito pelo vereador Túlio e pelo vereador Jonas, na verdade, complementando o que o vereador Jonas falou. Sem dúvida, o bandido, vereador Jonas, que está com um fuzil na mão hoje, eu torço para que ele não seja morto, caso ele se entregue. Ele tem a opção de se entregar, mas, a partir do momento que ele atira contra a polícia, ele corre sério risco de ser abatido. Você não vai me ouvir falar que bandido bom é bandido morto, porque bandido bom não existe. O bom é que não tenha bandido, mas, caso, se continue no tráfico, ele tem sérias chances de ser abatido. E, sobre o que o vereador Túlio falou sobre os mortos, os 28 mortos no Jacarezinho, que foram substituídos, não tem problema. Se atirar na polícia, vão ser mortos de novo. Isso tem que ficar claro. Não tem que ficar romantizando. bandido com 762, com AK, com GOK, o primeiro morto foi o André Leonardo, policial civil, tomou um tiro de sniper na cabeça, vindo de um traficante. Atirou na polícia, deu tiro para matar, tem que tomar tiro para morrer. Seis foram presos, se entregaram, não deram tiro na polícia. Foram presos, serão julgados, se condenados, torço para que sejam recuperados. E aqui eu falo uma fala, faço uma fala, certamente até o vereador Túlio irá concordar. Eu gostaria até de um minuto a mais, presidente, para expor essa situação que já aconteceu com um amigo, um amigo não conhecido. Fui ajudá-lo, esse rapaz que precisava retirar sua documentação. Fiz questão de pagar o Duda para ele retirar o RG, que ele precisava de carteira de trabalho, já tinha uma vaga disponível para ele como açougueiro, porque ele era açougueiro de profissão, vereador Túlio. E, quando ele chegou no Detran, tinha um mandado de prisão em aberto. Foi cumprido, ele ficou preso durante três meses. A esposa dele havia me informado que ele não havia cometido esse crime, ele ficou preso três meses. Durante esses três meses, após esses três meses, ele foi solto por falta de provas, professor Túlio. Isso acontece muito. E isso é repudiado também pelo nosso mandato. Foi solto, ele saiu sem o RG, sem a carteira de trabalho, saiu sem os documentos. Com isso, a vaga que o esperava não era possível contratá-lo, porque ele foi preso tentando tirar documento e foi solto sem os documentos. Então, aqui fica também uma cobrança ao Estado, porque, infelizmente, parece que não existe uma política de recuperação, que eu acredito. Quem quer se recuperar tem que ser dado a chance, mas, infelizmente, no Estado, enquanto acontece essa briga entre que não trata o mérito da questão, problemas simples, como a falta de documento vem acontecendo diariamente, que atrapalha tanto o meu discurso, tanto o seu, porque, no meu discurso, esse criminoso ou esse cidadão que saiu reintegrado vai voltar para o tráfico. Se meter a mão na arma, vai ser abatido e, dificilmente, vai tomar o rumo que nós dois, certamente, desejamos. Obrigado. Não havendo quem queira discutir, colocarei em votação a matéria. Vereador, se aprova, permaneça como estão. Cadê o projeto? Desculpe, vereadores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento 104 da Comissão Permanente de Desenvolvimento Econômico, Inovação, Turismo e Indústria Naval. Requer à mesa diretora a realização de audiência pública da Câmara Municipal de Niterói para discussão no Plano Municipal de Ensenamento Básico de Niterói. Vereadores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento 105 da Comissão Permanente de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo e Indústria Naval. Requer à mesa diretora a coautoria da realização da audiência pública na Câmara Municipal de Niterói para debater o PL 217 e os impactos positivos para a economia de Niterói. Ressaltar que esse requerimento, a mesma matéria já foi feita, requerida pelo novo vereador, Douglas e a Comissão de Permanentes como coautor. Presidente, pela ordem. Impactos positivos, um minutinho, Douglas, impactos positivos em relação aqui para a economia de Niterói. De que? Na verdade, permite pela ordem, gostaria de explicar, é sobre um PL que foi apresentado por mim, PL 217, que trata sobre a regulamentação da lei federal que trata sobre a liberdade econômica. Então, é uma regulamentação de uma lei federal onde diversos estados e municípios já estão se adequando a essa lei federal que foi aprovada em 2019 e eu trago esse projeto aqui para a Câmara Municipal, peço o apoio dos senhores, faço aqui um convite também em especial a todos os vereadores, também o vereador Fabiano Gonçalves, que é um vereador que entende muito e pode contribuir bastante com essa discussão e fiz questão de ter o vereador Daniel Martins, o presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, nessa pauta que é de grande relevância. Continua a discussão da matéria. Eu acho que esse projeto, presidente, ele é muito virtuoso, entendo que ele precisa, vereador Douglas, a gente examiná-lo com muita dedicação na Comissão de Desenvolvimento Econômico, presidida pelo vereador Daniel, e eu tenho por certo que vai ser um ganho para a cidade se nós regulamentarmos essa lei federal e ela poder ser na sua integridade ampliada aqui no município. Parabéns. Não haveram quem queira mais discutir e colocaram em votação a coautoria do requerimento 105. Vereador, acho que a prova permaneça como está aprovado. Matéria sobre a mesa, projeto de lei mensagem executiva 0, 8, em segunda discussão e redação final com as emendas. Estabelece condições de requisitos para a celebração de transição como meio de extinção de créditos fiscais no âmbito do município de Niterói, autoriza expressamente a realização de negócios jurídicos processual na cobrança da dívida ativa e das outras providências. Para discutir, presidente. Vereador, um minutinho só que eu vou ler as emendas. Muito bom isso. Logo em seguida... Apesar de ser mais novo, ele pode falar em primeiro lugar. Não, pois é. Emendas, já tem dez emendas. Pois é. a gente não teve conhecimento do parecer da CCJ, independentemente dos pareceres da comissão. Pois é. Mas se a gente não tem antecipadamente, o simples fato de dizer que são favoráveis, não significa que nós estamos habilitados a fazer uma discussão mais qualificada. Entende? E aí, o vereador Daniel, com razão, está querendo, independentemente do parecer, ser presidente. Vereador Fabiano, temos que ver se nesse tem projetos com emendas propostas pela Comissão de Finanças e Orçamento. E é bom para que a população saiba do que se trata, que os vereadores se manifestem acerca das emendas e não com a simples informação. As emendas feitas pela Comissão de Finanças e Orçamento, feitas pelo Daniel, feitas pela bancada do PSOL, foram aprovadas. Que emendas são essas. É importante a gente, de novo, valorizar, vereador Fabiano, por gentileza, faça isso, como intervenção inicial, do que se trata esse projeto? Quais são os objetivos que o Poder Executivo tem com esse projeto? E aí, cada um de nós rapidamente fala sobre as emendas que nós estamos propondo e que, soubemos agora, foram emendas aprovadas pela CCJ. Era isso que eu queria falar, me antecipando ao vereador Fabiano que vai fazer a intervenção inicial. Presidente. Só um minutinho, gente. Olha só, calma. Espera aí, irmão, senta aí, irmão. Sim, estou aguardando. Eu quero fazer uma troca de pauta aqui, que nós temos uma emenda do vereador Emanuel Rocha que chegou nesse exato momento, que ainda não tem o parecer. Eu vou pedir para o vereador Andrigo, que é o líder do governo, faça aqui uma reflexão com o vereador Emanuel e logo em seguida eu... Mas esse projeto do Poder Executivo não tem parecer? Não, não, não. A senhora não entendeu. Não entendi. O vereador Emanuel incluiu a emenda nesse exato momento do projeto que estamos em tela. Que diz o seguinte... Bom, nós vamos aceitar emendas em plenário, então. É por isso que eu estou dizendo que não tem como receber essa emenda agora. Mas vamos pensar junto com o vereador Emanuel para não parecer que é uma pessoa. Pelo respeito que eu tenho o vereador Emanuel e coloco o emenda que chegou nesse exato momento e não é prático. Presidente. Olha só, é uma discussão. Presidente. Pois não, vereador Andrigo. Rapidamente. Nós deliberamos, todos nós vereadores, o vereador Paulo Eduardo. Ok, Andrigo, não, ele está me informando sobre a cronologia. Nós deliberamos, todos nós vereadores, que todas as emendas relativas aos projetos, a gente está colocando os horários, a data limite para dar entrada no sistema. Ok, vereador? O vereador Emanuel, resto, todo o respeito que eu tenho ao vereador Emanuel, pelo amor de Deus. Manel, nada particular com vossa excelência, pelo amor de Deus. É porque existe uma deliberação nossa dos vereadores no Colégio de Líderes, onde a gente coloca as datas e horários limite para apresentação das emendas. Se eu abrir o procedente com vossa excelência de colocar a mensagem de vossa excelência, a emenda de vossa excelência, que vossa excelência deu entrada agora, eu vou abrir um vício aqui com os demais colegas vereadores e vereadoras de a gente descumprir um acordo, vereador Fabiano, que foi feito com os companheiros e companheiras, vereador Emanuel, dentro de um trato que existia com os demais vereadores. Então, vereador, só para vossa excelência que não entender nada da minha parte... Eu queria ler minha emenda, eu só queria ler para o pessoal, os vereadores, saber o que foi feito para a emenda. Não, não, a sua emenda... Vereador Emanuel, ficou entendido, vereador? Entendeu, entendeu? Eu vou ler, só ler a minha emenda aí. Eu vou ler a emenda de vossa excelência. É uma coisa que eu venho buscando há muito tempo. Vossa excelência fez uma emenda que vai ser retirada... Atenção, vossa excelência. Paulo Eduardo, Paulo Eduardo, preste atenção. Que altera o artigo 19, o parágrafo único, nos acordos de tradução realizados, não será devido nenhum valor ativo de honorários aos procuradores municipais. Então, retirada a pedido do autor. Pois é, olha só, eu queria apenas... Isso vai diminuir o valor. Eu queria apenas dizer, me somando ao que o vereador Andrigo falou, mas eu quero entrar no mérito. Esta discussão é uma discussão que envolve direitos que são reconhecidos e que eu discordo. Mas, afinal de contas, tem toda uma legislação que dá respaldo a que os honorários sejam repassados. Pois é. Então, eu tenho vários questionamentos de honorários que são pagos a pessoas que recebem muito bem e eu defendo que eles recebam melhor do que já recebem para advogar em nome, em nome do município, em nome da população. Então, honorários, etc., adicionais, ganhos, eventualmente, judiciais. Eu sempre defendi honorários de sucumbência, considerando os advogados que estão presentes, sempre questionei honorários de sucumbência para agente público. Só que tem uma concepção e um olhar de mundo que considera absolutamente aceitável. Então, ou nós mudamos discutindo a doutrina e discutindo elementos de natureza federal para que o comportamento da união como um todo seja igual, ou a gente pode fazer isso aqui e não ter eficácia nenhuma independente do que a gente acha ou não. De qualquer maneira, como o vereador Emanuel retirou a emenda, eu não tenho mais nada a discutir. Eu vou fazer a leitura das emendas, das dez emendas. Emenda pela ordem. Deixa eu fazer a leitura das emendas. Não seria melhor te explicar o que é o projeto para depois o senhor fazer? Não, mas eu vou... Deixa eu fazer, olha só. Para a gente dar uma dinâmica. Pois não, senhor. Se eu leio as emendas, aí a vossa excelência depois... Emenda modificativa 01 do vereador Daniel. Artigo 27. Nos casos de pagamentos à vista para débitos inscritos na dívida em dívida ativa, ajuizados ou não, será concedido um desconto de 20% exclusivamente sob júrios moratórios e multa. Vedada a incidente do seu valor principal, bem como a outras consecutárias em cargos, inclusive atualização monetária quando não incidente da taxa SELIC. Emenda número 2. do vereador Daniel. Artigo 3º. Independente da forma de transação instituída, a Procuradoria Municipal deverá formar comissão composta por procuradores efetivos através de regulamentação posterior em observância aos princípios de legalidade, moralidade, eficiência e pessoalidade. Emenda do vereador Daniel. Todas as transações celebradas serão amplamente divulgadas no portal de transparência ressalvado devido sigilo legal. Emenda número 4. Do vereador. Emenda supressiva da Comissão de Permanente Condição de Justiça. Artigo 28. Artigo 28. A Procuradoria-Geral do Município após inscrição do débito da indívida ativa poderá averbar, inclusive por meio eletrônica, a certidão de indívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a resto ou penhora. aditiva número 5. Artigo 36 do vereador da Comissão de Fiscalização Financeira. Adiciono o artigo que tem o projeto de lei com a seguinte redação. Esta lei entra em vigor após decorridos 60 dias da sua publicação. Emenda número 6 da Comissão Permanente e Desenvolvimento Econômico. Artigo 10 a Procuradoria deverá conforme a regulamentação a ser editada estabelecer mecanismo de facilitação para o pagamento da entrada inclusive verificação de parcelamento por cartão de crédito PIX e outros meios de pagamento aceitos pelo Banco Central. Emenda 07 supressiva do vereador Paulo Eduardo fica suprimido o inciso 5 do artigo 31 do projeto de lei 118 de 2021 e 8 do vereador também Paulo Eduardo do artigo 35 as informações sobre toda e qualquer crédito a fazenda pública de natureza tributária ou não tributária exito que tenha recebido desconto e ou abatimento sobre o seu valor principal poderão ser fornecidas ao poder legislativo e demais órgãos de controle que os requerentes para a poderão ou deverão poderão está aqui vou repetir as informações sobre todo e qualquer crédito fazenda pública de natureza tributária ou não tributária extinta ou tenha recebido desconto e ou abatimento sobre o valor principal poderão ser fornecidas ao poder legislativo e demais órgãos de controle dos requerentes para a verificação do cumprimento da legislação vigente número 9 do vereador Andrigo artigo primeiro é o artigo 36 do projeto de lei para que quando o seguinte termo essa lei entre em vigor após 30 dias decorridos da sua publicação número 10 também do novo vereador Andrigo artigo 37 a procura deverá prosseguimento conforme regular a habitação a ser editada saber que a liga desfacitarão ao pagamento de entrada incluído parcelamento por cartão de trexos e outros meios de pagamento aceitos pelo branco central a número de onde foi retirada pelo novo vereador Emanuel Rocha e o parecer das comissões pertinentes parecer das emendas de 1 a 10 do projeto de lei que estabelece condições de requisitos para celebração de transação com meio de extinção trata-se de exame das emendas em empígrafe apresentada do projeto de lei empígrafe que é regulamento da transação processual voto do relator cabe dizer que os parecidos da comissão de constitucional se devem ser fundamentados não há dúvidas quanto a possibilidade do poder legislativo alterar projetos de lei por fim necessário salientar que as emendas 6 e 10 bem como as emendas 5 e 9 possuem objetivos semelhantes onde essa comissão opina pela aglutinação das mesmas após a eliminação do plenário em redação final em vista ou exposto possuindo parecer favorável deste relator parecer da presidência da comissão de fiscalização financeira diz o seguinte de início salto os olhos com as emendas 8 e 9 e 10 apresenta conflito de mérito com as emendas anteriormente apresentadas 3, 5 e 6 motivo pelo qual merece especial atenção em votação no plenário opina opina pelo parecer favorável das emendas no nobre projeto para discutir a matéria para discutir o nobre vereador andrigo presidente gostaria de fazer um pedido aqui na emenda 9 o que acontece a emenda 5 foi uma emenda feita pela comissão do vereador Fabiano e ele adotava o prazo de 60 dias nós readequamos na emenda 9 de minha autoria um prazo de 30 porém eu gostaria presidente de fazer aqui uma emenda verbal uma subemenda para mudar de 30 dias para 15 dias o prazo de vacácio leges então fica aqui a troca dessa emenda de 30 dias para 15 dias essa subemenda verbal que eu estou fazendo relativa a emenda 9 de minha autoria eu vou tentar ajudá-lo vossa excelência fez a emenda número 09 ok e vossa excelência disse o seguinte essa lei entre vigor após o decorrido 30 dias da sua publicação eu posso botar aqui meus advogados aqui me ajudem digo 15 dias 15 dias pode fazer isso é uma subemenda verbal presidente onde se lê onde se lê 15 dias leia assim 15 dias isso podemos fazer isso então vou colocar aqui na emenda eu vou aproveitar a vossa emenda onde se lê 30 dias leia assim 15 15 e recusa a emenda de número 5 então a emenda a emenda número 5 recusada está está sem efeito prejudicado então vou colocar aqui que a emenda número 5 está sem efeito ok ok e presidente sem efeito só um minutinho 9 de junho isso relativo a aprovação da emenda número 9 ok é isso presidente eu queria discutir para discutir o nobre vereador Fabiano Gonçalves quero pedir a vossa excelência quero pedir a vossa excelência desculpas sem problema quero mil perdão da vossa excelência mas eu tinha que ler só para a gente dar a dinâmica do trabalho presidente quero pedir desculpa de novo presidente o senhor não tem que me pedir desculpa quem errou fui eu não não houve nenhum erro presidente não erra não não no máximo você equivoca e ainda assim lhe estendo perdão vereador Fabiano esse conselho de vossa excelência a vossa excelência dá ao vereador Paulo Eduardo que o presidente não erra ele tem alguns equívocos é eu vou eu vou eu vou presidente dizer o seguinte nesse projeto transação processual mensagem executiva de número 8 ele foi muito debatido aqui na nossa comissão de orçamento e finanças foi debatido na audiência pública foi debatido em primeira discussão aqui no plenário e agora chegamos no momento de votação das emendas na segunda discussão eu quero dizer presidente seguinte entendo que a procuradoria da dívida ativa de Niterói ela terá uma demanda reprimida intensa vereador Emanuel dos próximos três meses porque muitos contribuintes em situação de difícil capacidade de pagamento encontrarão nesse projeto de lei que tornará uma lei a sua saída para ficar em dia adplente com poder público municipal então presidente eu entendo duas coisas que serão necessárias a primeira é uma campanha por parte do governo de conscientização ao contribuinte de Niterói que essa negociação tributária essa transação processual diferente de refis ela é perene ela não tem uma temporalidade então não precisará o contribuinte sair correndo na primeira semana para resolver isso e eu entendo presidente que isso precisa ser dado publicidade pelo governo de forma que as entidades civis organizadas possam também colaborar com o governo auxiliando os seus associados para explicar o que vem a ser a transação processual e no segundo momento eu queria consignar essa fala principalmente levando em consideração a relação que nós temos com a OAB de Niterói na pessoa do presidente Cláudio Viana do vice-presidente doutor Ralf da nossa querida advogada Alcilene Mesquita porque entendo que o poder público pode fazer uma parceria com a OAB e através dos mediadores que a OAB tem inclusive destaco a profissional Alcilene Mesquita poderá auxiliar os nossos servidores da dívida ativa porque vão acontecer duas coisas presidente irão acontecer duas coisas o primeiro as pessoas não estão sabendo na totalidade sobre esse processo e irão lá perguntar sobre e o segundo irão pessoas lá para fazer em suas negociações tributárias então presidente eu gostaria de deixar aqui uma fala como uma sugestão para os membros do governo que nos ouvem porque eu sei que eles assistem a nossa sessão plenária para que possam procurar a OAB na pessoa do nosso querido presidente Cláudio Viana que reputo um grande carinho e apreço e também a doutora Alcilene Mesquita que trabalha muitos anos nesse projeto da mediação porque podem ser muito úteis para ajudar a população de Niterói na questão da transação processual e destacar presidente que Niterói mais uma vez e aí eu quero fazer uma fala elogiosa ao prefeito Axel Grael pela coragem de mandar essa mensagem do executivo para essa casa porque de fato é uma mensagem no mínimo audaciosa porque ela é ousada ousada no aspecto de que ela vai contra o que é feito pelas outras prefeituras Brasil afora que é a prática do refis que é uma prática que penaliza o bom pagador e estimula o mau pagador a ficar esperando vir o refis para ele se beneficiar a ousadia do prefeito Axel Grael nesse projeto de lei como uma mensagem executiva número 8 mostra que é um governo que está olhando para o futuro e está se posicionando com as boas práticas da administração pública parabenizo juntamente com ele o doutor Michel Maron e toda a equipe da procuradoria a secretária Marília com a sua equipe e eu tenho certeza que essa matéria vai ser de grande valia para o município de Niterói obrigado presidente para discutir o vereador Daniel bom presidente eu queria primeiro dizer que em 18 de janeiro desse ano o nosso mandato provocou a prefeitura sugerindo um projeto de lei sobre compensação tributária transação tributária o termo certo transação processual a gente ainda falava de outras coisas que o processo o projeto de lei não contemplou mas ele é um projeto muito interessante a gente fez algumas alertas presidente e demais colegas o de Niterói é o que mais amplia percentual de desconto professor Túlio que no início me deixou um pouco preocupado de estimular não o pagamento tendo em vista que São Paulo tem de 30 a 50% de juros de multa e correção e Niterói está chegando de 80% e até 90% mas como disse o vereador Fabiano é realmente audacioso a gente ponderou algumas preocupações sobre isso mas no bom debate fui convencido de que é um momento sim de estimular que as pessoas se legalizem e é importante dizer pessoas porque para além da pessoa física vereador Fabiano as pessoas jurídicas e físicas farão jus a esse desconto em juros e multa e correção então é importante a gente estar defendendo aqui o projeto e eu vim aqui fazer uma fala porque eu e o vereador Andrico conversamos muito sobre isso sei que ele também tinha feito um PL parecido no passado e eu queria explicar vossas excelências a questão das emendas a gente aglutinou algumas emendas que ela nasceu no debate da nossa comissão de desenvolvimento econômico presidente que a gente está querendo criar um facilitador para o pagamento para o pagamento da da primeira parcela então vai ficar assim a redação vereador Paulo a procuradoria deverá progressivamente conforme regulamentação a ser editada estabelecer mecanismos de facilitação para o pagamento da entrada essa que pode ser a vista inclusive verificação de parcelamento por cartão de crédito PIX e outros meios de pagamentos aceitos pelo Banco Central ou seja a entrada também poderá ser parcelada é óbvio que ao longo do tempo com as regulamentações e decretos você terá desconto de 20% se a nossa emenda passar e você poderá parcelar a entrada ou seja isso facilita muito a vida do cidadão por cartão de crédito PIX entre outros então vereador Andrigo nos ajudou nessa construção e a gente chegou a esse denominador comum presidente importante dizer então que as emendas 6 e 10 estarão aglutinadas com essa redação e a outra boa conversa que tive com o vereador Andrigo a nossa assessoria e a assessoria dele tem a ver com a emenda me ajuda no número da emenda Caio que fala sobre os 20% emenda 1 presidente ela diz o seguinte nos casos de pagamento a vista para os débitos inscritos em dívida ativa ajuizados ou não será concedido desconto de 20% exclusivamente sobre juros moratórios multa vedada a incidência sobre o valor principal bem como outros consecutários e encargos inclusive atualização monetária quando não incide a taxa selic a gente está incluindo antes do 20% o termo até para que não seja fixo em 20% e que haja uma discricionalidade dentro da oportunidade de conveniência da análise da procuradoria de chegar até 20% de desconto nos juros moratórios o projeto original vereador Andrigo colocava 10% então nossos mandatos estão tentando facilitar ainda mais a vida do empresário e do contribuinte então assim em relação às emendas a gente está defendendo na íntegra nosso mandato defende o que disse a CCJ e os nossos compromissos firmados nesse bom debate do prazer de lei e no fim esclarecer ao cidadão de Niterói que é uma excelente iniciativa da prefeitura que a gente provocou vereador Andrigo provocou tem gente que pensa que tem mandatos que vivem só para a comunidade que fazem nada disso a gente trabalha de maneira geral para todo mundo e isso vai ajudar quem mora na favela quem mora na zona sul o empresário cidadão de maneira geral importante dizer que Blumenau e São Paulo já fazem isso há um bastante tempo em Blumenau o desenho é através de audiências vereador Andrigo de conciliação em seis meses fizeram 1112 audiências conciliatórias dando desconto para mais de mil empresários e cidadãos isso trouxe para os cofres públicos mais de três milhões de reais imediatamente em seis meses ou seja bom para a prefeitura bom para o cidadão bom para o empresário não tem como não defender o projeto de lei obrigado presidente bom não havendo mais quem queira discutir convidar o vereador que é o vereador Emanuel Rocha convidar o vereador Emanuel Rocha para fazer a chamada o vereador vereador Douglas para ser o primeiro escrutinador por uma formalidade orientação de voto só um minutinho e o vereador Daniel como segundo escrutinador vereador Paulo Eduardo como já nos manifestamos em relação a aquiescência com a com a emenda de plenário que facilita a vida e acelera o processo para os contribuintes a gente vota em tóquio favoravelmente ao projeto então o vereador Andrigo só para ratificar vamos votar o projeto com as emendas e as emendas estão aprovadas com as aglutinações feitas aqui pelos vereadores e pelas retificações feitas aqui pela mesa diretora com a retirada da 11 com a retirada da 11 vereador Emanuel fazia a chamada vereador Atratino sim Beni Brioli vereadora Beni continue continue Emanuel vereador Dado sim vereador Dado sim Casota Casota sim Daniel Marcos Douglas Gomes Emanuel Rocha sim Fabiano Gonçalves sim Andrigo sim Folha Jonathan Anjos Leandro Portugal sim professor doutor Nazar Nazar doutor Nazar continue Gal presente Paulo Eduardo Gomes sim doutor Paulo Velasco sim Renato Cariello sim Renato Cariello sim Robs Guimarães José Filho Binho Guimarães professor Túlio Verônica Lima Verônica Lima sim Verônica Lima sim Valquira Niterói sim Vereadora Valquira sim Beni Brioli vereadora Beni Brioli não vereador não está senhor presidente 19 vereadores responderam a chamada e 19 18 fizeram uso do voto senhor presidente 9 vereador Douglas 18 voto sim 18 voto sim presidente vereador então aprovado em segunda discussão o projeto de lei 118 projeto de lei 121 em segunda discussão regulamento os artigos 97 e 263 da lei orgânica do município estabelecendo a política município de gestão de patrimônio imobiliário estrutura o sistema municipal de gestão do patrimônio cria o comitê de gestão patrimônio adapta a legislação municipal à lei federal 14.011 de 2020 vou fazer a leitura das emendas emenda número 1 do vereador Fabiano adiciona o artigo 5 aos incisos 6 e 7 com a seguinte redação 6 a secretaria de administração 7 um membro da comissão permanente de urbanismo obra serviços públicos transporte em trânsito eleita por esta 2 do vereador Fabiano fica atribuída a coordenação de administração de patrimônio público a gestão financeira dos contratos e atribuída a secretaria municipal de administração a gestão de uso especial sobre os próprios municípios da administração direta e indireta 3 do vereador Daniel suprime o parágrafo 2 do artigo 6 do projeto de lei 121 4 do vereador Daniel parágrafo 11 devem ser publicados em ato único no diário oficial nome e indicação do profissional avaliador assim como a identificação e característica do bem imóvel avaliado e classificado 5 do bem do vereador Daniel artigo 7 qualquer interessado poderá apresentar proposta de aquisição de imóveis dominicais dominicais do município mediante requerimento específico a coordenação de administração do patrimônio imobiliário exceto parentes de integrante do sistema municipal de gestão do patrimônio imobiliário em linha reta ou colateral por consanguinidade ou afinidade até terceiro grau inclusive 6 da comissão de finanças controle e orçamento artigo 5º integram como gestão do patrimônio imobiliário secretaria de habitação e angulação fundiária 8 peraí se eu só errei aqui tem a 7 né depois de 6 vem 7 não meu amigo eu sei meu amigo eu sei que vem 6 vem 7 não é porque as vezes em alguns campos a aritmética não é seguida o metrô por exemplo é 1, 2, 4 não lá na ilha não tem isso não a 3 Niterói, Rio dançou na ilha não tem isso não lá na ilha depois de 6 é 7 da comissão de permanência e coleção financeira artigo 5º o município deverá priorizar sempre que necessário a destinação dos imóveis e sua propriedade para atendimento às políticas públicas da habitação como forma de estimular a provisão habitacional de interesse social relator atrativo emenda 8 da vereadora Verônica Lima artigo 1º escrito inciso 9º o membro da comissão pertinente de habitação e regulação fundiária emenda 9 do vereador Andrigo artigo 9º fica atribuída a coordenação de administração do patrimônio público a gestão financeira dos contratos relativos à exploração de bens dominicais e administração direta e indireta parecer da comissão de condição justiça é favorável ao projeto não tem nenhuma emenda do nosso gabinete é parecer favorável as emendas e implica ao projeto a comissão de coleção de orçamento idem comissão de urbanismo também favorável ao projeto nobre vereador as emendas lidas aqui não possuem nenhuma pelo menos acho que eu li até esse exato momento não possuem nenhuma de vossa excelência não tem emenda não nem no sistema nem no sistema em discussão em discussão matéria em discussão presidente para discutir o vereador Fabiano Gonçalves presidente vamos lá nós estamos diante de um nós estamos diante de uma matéria presidente que é a política municipal de gestão do patrimônio imobiliário eu queria pedir a vossa excelência se possível me passar aqui o projeto na íntegra por favor me empresta o projeto presidente essa matéria vereador Paulo Paulo Eduardo Gomes parente do vereador Douglas Gomes ambos são Gomes ela de suma relevância para o erário público porque vereador Paulo na administração privada todas as empresas que tem patrimônio imobiliário é lançado no seu balanço existe uma rúbrica do balanço ativo imobiliário tem um valor de tempo em tempo a contabilidade as boas práticas da contabilidade nacional e internacional o Brasil tem um acordo internacional de tempo em tempo você é obrigado a fazer a reavaliação do seu ativo quer seja para você aumentá-lo porque houve uma valorização no entorno quer seja para você fazer uma adequação porque houve uma desvalorização ou então um desuso daquele imóvel a administração municipal de Niterói ela não tem até então como oferir vereador Túlio o seu ativo imobiliário se você perguntar hoje e eu não quero culpar o prefeito atual não nem o anterior talvez desde 1975 quando o estado do Rio de Janeiro e o estado da Guanabara se fundiram e deixaram de ser dois estados e passaram a ser um só presidente e esta casa que era assembleia legislativa passou a ser uma câmara municipal vereador Emanuel Rocha desde aquela época deveria ter sido feito esse levantamento do patrimônio imobiliário do município de Niterói aonde eu me deparei com isso vereador Emanuel quando então o secretário de desenvolvimento econômico junto com a subsecretária Lindal Vassid o subsecretário Luiz Vieira quando nós fomos ver de quem era a propriedade daquele prédio do atual mercado municipal que está sendo reformado vereador Túlio Vossa Excelência não tem noção da peregrinação que tivemos que fazer para saber de quem era a titularidade daquele prédio vereador Paulo o que aconteceu com a fusão parte do patrimônio foi para o estado do Rio de Janeiro e alguns prédios ficaram com a prefeitura municipal de Niterói isso causou um problema enorme tem um procurador e aqui eu quero parabenizá-lo doutor Gustavo que fala rouco ele conhece bem essa questão mas ele é um arquivo vivo no papel você hoje não tem como que você vai fazer um levantamento qual é o patrimônio imobiliário da prefeitura de Niterói não tem quais são os próprios que a prefeitura pode usufruir para fazer uma inversão uma venda para comprar o hospital oceânico não tem essa lei ela vai permitir que um grupo de trabalho constituído com essa finalidade possa então fazer esse levantamento e mais do que isso possa fazer uma avaliação patrimonial a preço de mercado nas condições que se encontram os prédios na localidade que se encontram os prédios com a função que esses prédios e esses terrenos tem vou pegar um caso eu enquanto secretário de administração eu fui informado eu com a secretária Giovana na época então prefeito Rodrigo Neves nós fomos o secretário de fazenda Pabllo grande amigo Pabllo nós fomos informados que dentro daquele estacionamento do Instituto Abel dentro daquela área do estacionamento do Instituto Abel tem um terreno ali que pertence à prefeitura sabia disso Venedor Paulo tem um terreno que pertence à prefeitura uma sobra de terreno e que o Instituto Abel tem o maior interesse de comprar porque ele não pode edificar nada enquanto aquele terreno não for dele então essas e outras questões nós vamos nos deparar daqui para frente esse trabalho vai ser feito por esse grupo e aí eu queria destacar o papel e aqui eu vou comentar emenda por emenda para que fique claro por exemplo no artigo 5º o artigo 5º é o que cria as atribuições integram o comitê de gestão do patrimônio imobiliário secretário municipal de fazenda secretário municipal de mobilidade urbana urbanismo e mobilidade procurador-geral do município controlador-geral do município secretaria de cultura aí o nosso mandato fez uma emenda para que isso incluísse também a secretaria municipal de administração por quê? porque é ela que toma conta dos prédios próprios da administração direta não tem cabimento quem paga as contas não participar da gestão a água a luz a reforma quando tem uma invasão quem tem que entrar com o processo junto com a procuradoria é a secretaria de administração então é importante que ele faça parte desse rol do artigo 5º e aí nós fizemos também uma sugestão pela emenda o inciso 7º um membro da comissão permanente de urbanismo obra e serviços públicos transporte e trânsito com o IPTTT eleito por esta comissão um membro do legislativo para estar aqui eu entendo que pode ser interpretado como uma usurpação de poder mas não é esse o objetivo da mesma forma como a emenda número 8 da vereadora verônica ela sugere um membro da comissão permanente de habitação e regularização fundiária nós estamos sugerindo um membro da comissão de urbanismo obra e serviços públicos transporte e trânsito esse é o ponto a segunda emenda também do nosso gabinete a gente faz uma distinção no artigo 9 e aí esse artigo 9 essa nossa redação ela vai ela diverge da redação da emenda do vereador Andrigo a nossa sugestão de emenda é pela pelo conhecimento da tecnicidade de como é feito a gestão de um próprio da prefeitura a administração municipal ela é encarregada de fazer os contratos para ver a validade dos contratos fazer os termos de cooperação fazer o termo de sessão e a fazenda fica encarregada de receber o contrato a parte financeira com a fazenda a emenda do vereador Andrigo ele coloca para que a coordenação da administração do patrimônio público fique diretamente atribuída a CAP que é essa coordenação da administração do patrimônio público então vereador eu destaco essa nossa divergência apenas por esse prisma porque toda a gestão contratual da locação ela fica com a administração e digo só dos prédios da administração direta nenhuma da indireta por exemplo nenhum prédio da nitpreve está sobre a prerrogativa da secretaria de administração nenhum prédio da CLIN que é uma é uma empresa de economia mista está sobre a regência da administração apenas os que pertencem ao município de Niterói a emenda terceira ela suprime o artigo segundo o parágrafo segundo do artigo sexto é uma emenda do vereador Daniel Marques o parágrafo segundo fica dispensado a homologação da avaliação realizada na forma dos incisos dois e três podendo o regulamento prever hipótese em que se faz necessária homologação por parte da comissão de avaliação da Secretaria Municipal de Urbanidade Ele suprime isso e permite que a avaliação seja feita tanto pelo membro da Secretaria Municipal de Urbanismo como por uma empresa contratada de forma como preconiza a lei 8666 a emenda de número quatro também do vereador Daniel Marques adiciona o parágrafo décimo primeiro ao artigo sétimo dando a redação devem ser publicadas em ato único no diário oficial nome e identificação do profissional avaliador assim como a identificação e característica do bem imóvel avaliado e classificado eu entendo e isso daqui vereador Daniel como foi dito na na comissão e na audiência pública da transparência ao processo e inibe qualquer tipo de especulação se favoreceu A ou B isso foi dito na nossa audiência pública no no artigo sétimo a emenda de número cinco vossa excelência acrescenta a impossibilidade de parentes de integrantes do sistema municipal de gestão do patrimônio imobiliário em linha reta ou colateral por consaguinidade afinidade até o terceiro grau de apresentar propostas também preconiza aqui a questão da imparcialidade a emenda da nossa comissão a emenda de número seis ele também a emenda de número seis inclui no artigo quinto presidente o que nós achamos muito importante foi até falado pelo vereador atratino na nossa reunião da comissão parabenizar o vereador atratino pela sua percepção algo muito importante que ele coloca entre os membros desse comitê a secretaria de habitação e regularização fundiária de fato precisa ter esse membro junto a todos os outros secretários que farão parte desse comitê por fim a emenda de número oito eu já falei da vereadora verônica que ela sugere também a emenda de número nove foi a que nós debatemos com o vereador Andrigo então presidente apenas a emenda de número a emenda deixa eu pegar aqui porque eu marquei tudinho aqui a nossa emenda de número dois e a emenda de número nove é que nós temos que chegar no consenso porque elas são divergentes e deixar aí o parecer nós temos entendimento e aqui a casa legislativa presidente ela se estabelece pelo diálogo e pelo debate nós não somos inimigos pelo contrário mas temos entendimento divergente o entendimento nosso com o entendimento do vereador Andrigo e eu queria então colocar para discussão porque se votarmos a emenda de número dois positiva a de número nove tem que ser prejudicada o inverso também prevalece o nove vereador me permite uma parte claro vereador Tratino queria agradecer aí o carinho pela parabenização que você me fez mas depois eu quero discutir particularmente com você que me foi chamado a discussão a participação da casa no legislativo e com uma interferência no executivo de fiscalização e não gestão mas depois eu entro nos pormenores com você particularmente obrigado perfeito vereador Tratino não vai votar hoje exatamente então nós temos aqui a emenda oito da vereadora Verônica e a emenda um de minha autoria na emenda um sugere a entrada da secretaria de administração no artigo quinto e sugere um membro da nossa comissão interna no comitê e a emenda número oito da vereadora Verônica Lima da mesma forma também sugere um membro da comissão permanente de habitação e regularização fundiária vereador pois não vereadora um breve a parte claro eu saudar a iniciativa do executivo de regulamentar a nossa lei orgânica para que a gente possa ter efetivamente estabelecido uma estrutura para a consolidação desse sistema de gestão do patrimônio imobiliário da nossa cidade que é tão importante eu queria muito brevemente por isso que eu pedi a parte porque eu nem desejo fazer fala muito extensa acho que essa temática tem muita transversalidade com a temática da habitação popular com a temática da regularização fundiária evidentemente que tendo transversalidade tem muito a ver a emenda que a emenda 7 se eu não me engano emenda 6 ou emenda 7 que visa estabelecer a presença também da secretaria municipal de habitação popular e de regularização fundiária emenda 6 a gente pode ter identificado dentro desse patrimônio não é prédios enfim casas que a gente possa reverter para interesse social né especial interesse então é muito importante a presença da secretaria de habitação popular e de regularização fundiária assim como também na minha opinião da comissão de habitação popular e de regularização fundiária assim como outras emendas que foram feitas pela comissão de vossa excelência para também colocação da comissão de urbanismo é isso obrigado aí pela parte continuando a discussão da matéria não deu a parte a ela né dei uma parte se você quiser rapidamente o pessoal não vai muito pelo contrário vai dar aval porque nós precisamos ter uma lei que coloque em andamento a prospecção do que a patrimônio público mas eu tenho duas preocupações uma em relação à transparência como a alienação de bens do patrimônio público precisam passar obrigatoriamente pela câmara nós teremos algum tipo de monitoração a respeito das alienações e em relação ao levantamento do patrimônio na questão da valorização eu e tem um terceiro elemento que é a participação da câmara em processos desse tipo que a priori dão aval ou dariam aval que fosse decidido lá inibindo a possibilidade de nós fazermos críticas ao que foi feito é diferente por exemplo da participação na minha visão conceitualmente falando a participação da câmara no conselho municipal de saúde vou dar um exemplo correlato a área que eu me dito mais por obrigação representando a câmara daniel quando eu vou para a comissão o conselho municipal de saúde e tenho como referência do posicionamento político a minha referência são as deliberações da conferência municipal de saúde algumas das quais com base em deliberações de conferência nacional de saúde então nessa casa por exemplo para fazer uma relação ou uma correlação para pensar alto eu sempre fui contra a fundação estatal de direito privado que esta casa autorizou em 2015 e que até hoje não entrou em funcionamento em 2021 sabe por quê? porque as sucessivas conferências municipais de saúde elas apontavam a proibição no ambiente municipal do ente municipal OS e fundações então eu tenho a tranquilidade não só ideologicamente achar que nós podemos dar conta do trabalho com uma fundação de natureza pública que é a FMS mas eu tenho um aval de uma deliberação superior que é o maior exemplo de controle social que é a fundação eu não tenho uma conferência da cidade que discuta ou não tive podemos ter nas próximas que analise o tratamento que se dá ao patrimônio público municipal eu vou dar um exemplo de um patrimônio público para encerrar essa já minha longa intervenção patrimônio público municipal é por exemplo áreas áreas de condomínios horizontais que foram autorizados pela prefeitura no miolo do condomínio que valem enormemente para os moradores do condomínio mas cuja utilização pelo poder público é inviável eu vou citar um onde eu tenho vários amigos que não vão bater em mim que não vão me xingar o baum um dos mais tradicionais grotão e por aí vai o terreno que é do condomínio é lá no miolo ele serve como praça ele serve como área que é da prefeitura sim pertence à prefeitura por uma lei de parcelamento de solo no entanto como é que a gente vai usar se no baum eu tivesse um terreno na estrada eu poderia ter um posto de saúde eu poderia alienar para uma outra atividade qualquer como ele é no miolo do condomínio eu não uso pra nada e vale enorme como é que eu vou alienar qual é o valor daquilo pra alguém que não seja morador do próprio condomínio então o próprio processo Fabiano o próprio processo de alienação pública eventual desse bem não serve pra ninguém eu não tenho igualdade de oportunidade pra aquisição daquele bem porque aquele bem fica no miolo e aí se ele está incluído dentro do patrimônio do condomínio nada mais justo do condomínio comprar do poder público incorporar o seu capital ao seu patrimônio uma avaliação claro e aí sim nós teremos condições de aportar esse recurso pra comprar o prédio do oceânico isso aí só pra vossa excelência saber no parágrafo 7 do artigo 7 diz optando pela alienação o comitê de gestão do patrimônio imobiliário solicitará autorização ao poder legislativo na forma prevista no artigo 17 da lei federal 8666 de 93 nós vamos ter oportunidade de fazer a avaliação adequada se aquele bem é a ser alienado vai nos ajudar a incorporar o patrimônio público um outro bem em outra parcela do território pra servir melhor e aí vossa excelência imagina quantos terrenos como este que foi falado do baum que a prefeitura tem nesses loteamentos que estão sendo usados pelos condôminos e que podem ser vendidos pelo erário fazer caixa pra gente investir na cidade como um todo sem dúvida vem presidente posso continuar então vereador é presidente eu queria só destacar que essa matéria o vereador Paulo Eduardo a vereadora Beira já deu a presença dela eu só queria destacar que essa matéria ela faz menção aqui aos próprios municipais da administração direta e indireta até como disse o vereador Andrigo no artigo 9 nós conversamos sobre isso a administração indireta não compete diretamente a administração municipal os prédios próprios da Neltur são da Neltur ela é uma economia mista salvo engano aquele prédio está incorporado ao ativo da Neltur da mesma forma o ativo imobiliário da Niterói Previdência que pertence à própria Niterói Previdência então eu não essa é a questão do artigo 9 nós fizemos uma 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 emenda substitutiva para que esse termo indireta fosse suprimida por isso que nós colocamos a emenda de número 2 para que nós objetivássemos tão somente a administração direta obrigado presidente e o encaminhamento do nosso voto vai ser pela aprovação do projeto com as emendas destacando a emenda 2 e a emenda 9 eu queria aqui ressaltar aqui conforme aqui a a dinâmica do nosso trabalho há uma rejeição há um o parecer é favorável as emendas pertinentes entretanto conforme aqui é acordado com o líder do governo as emendas 1 2 3 6 7 8 elas estão sendo rejeitadas por orientação do líder do governo e a 4 5 e 9 estão sendo aprovadas e eu queria combinar com novos vereadores a dinâmica da votação presidente só um esclarecimento perdão verônica rejeitadas 001 1 2 3 6 7 e 8 não era isso não é aprovadas 4 5 e 9 não pois é o vereador Fabiano é anunciou e listou as emendas e dizendo qual é o conceito é que estava por trás da intenção feita pela emenda foram em número muito maior do que essas que foram ditas como aprovadas então se a gente vai são 9 emendas pois é a 2 diz respeito aqui a gente vai precisar fazer destaque para saber de que maneira a gente se posiciona não tem que fazer discussão adicional em relação ao que foi aprovado agora em relação aos que foram rejeitadas ele leu 4 rejeições quais foram aprovadas não quais foram as rejeitadas as rejeitadas foram a 1 2 3 6 7 e 8 6 emendas rejeitadas elas aprovaram as 4 5 e 9 4 5 9 presidente eu vou votar contra eu não votei eu queria só destacar que o meu voto é diferente disso pois é então a gente vai ter que discutir emenda por emenda sugestão presidente claro vamos blocar as rejeitadas para a gente votar e depois a gente bloca as aprovadas e a gente vota sim claro as aprovadas não tem problema bom vamos lá emenda mas o problema é que eu não posso bater palma não é que votar em bloco votar em bloco é na minha opinião burocrático não dá isso não dá vou dar uma sugestão aqui olha só se a gente tem os pareceres antecipadamente de tal modo que desde o início do dia nós possamos analisar tudo bem não é o que acontece que hora que esses pareceres entraram no sistema que horas o problema é que não não se pode negar o direito de quem quer analisar o tempo necessário para análise se não se não foi dado o tempo olha só eu proponho o caminhamento nós votamos amanhã e a gente tem um tempo para analisar isso até consensar para amanhã eu consenso para amanhã se tiver consenso em relação a que foi rejeitado ou não o que não dá é para cercear olha só a gente erra e acerta Andriago eu não estou dizendo que você acerta o problema é que você ouvir o parecer no âmbito da sessão em cima da hora sem a possibilidade de você analisar e dizer eu concordo com isso concordo com aquilo eu acho que fica difícil porque pressupõe o seguinte vai valer vai valer o que se quer nós temos outras coisas temos um veto do prefeito vamos votar aquilo que tem consenso ou aparente unanimidade não deu para Daniel sinceramente eu não sei porque da rejeição porque na realidade o relatório da nossa comissão o relatório da comissão permanente de finanças de orçamento desenvolvimento econômico olha quem está envolvido está envolvido comissões de desenvolvimento econômico está envolvido comissão de finanças e orçamento e qual é a razão do veto do veto aprovação das emendas são muito mais emendas pois é pessoal e tem e tem da CCJ não é olha só não é desrespeito e e desconsideração com o trabalho da liderança mas a gente precisa saber por que até para concordar com o governo o voto da liderança do governo é um voto do governo então a gente precisa saber e para a gente saber e até inclusive vai ter veto hoje do prefeito Axel eu vou votar com o prefeito por que porque no mérito eu sei que está em discussão agora as emendas que foram rejeitadas e não é o Andrigo é o governo o Andrigo aqui é o companheiro responsável pela vocalização da visão do governo a gente precisa saber porque o governo vetou olha foram três comissões dando aval a a essa visão comissão de justiça finanças e assabimento e desenvolvimento econômico tem aí Matheus a pauta do dia de amanhã eu vou fazer fazer o seguinte vamos tá um minutinho ao vereador Andrigo presidente eu posso então discutir a matéria enquanto eles claro discutem ali o processo de votação tá ligado eu não sei deixa discutir ele lá eu queria eu queria brevemente explicar a população presidente e aí fazer algumas considerações que já fiz nas comissões e já fiz para os vereadores e vou fazê-las novamente porque é importante a gente está discutindo algo que só existe porque ao longo de décadas os governos que passaram foram não tiveram a capacidade nem de elencar quais são os imóveis os patrimônios próprios da prefeitura vereador Douglas e não conseguir identificaram num estudo esse ano mais de mais de oitocentos imóveis que nem valor tem atribuído ou seja eles não foram nem avalizados eles não foram nem analisados eles não têm valor e aí a gente está vendo a prefeitura correr atrás de algo que é um para mim um atestado de incompetência porque Paulo há quanto tempo e aí vamos fazer justiça quantos vereadores vêm aqui falando se eu soubesse quantos próprios tem eu faria um um centro de atendimento psicossocial em convênio com a PM para botar lá os psiquiatras eu vereador Paulo acharia vários locais para abrigar os animais resgatados vereador Túlio você poderia querer fazer um CAPSAD o Paulo Eduardo Gomes o prédio da Cantareira o prédio da Cantareira é para a destinação cultural escola para jovens adultos enfim oitocentos imóveis que a gente não sabe nem quais são as condições agora parece que tem um estudo que diz como é que estão esses oitocentos imóveis eu já pedi vereadores esse estudo até para eu começar a pensar o que eu quero em cada um deles porque alienação para arrecadação só vai se dar se a gente achar que esse imóvel não é apto a nada e como bem colocou o vereador Paulo Eduardo é lei orgânica que toda alienação de bem público tem que ter autorização legislativa então eu queria defender aqui a colocação do vereador Fabiano Gonçalves em vários pontos porque todas as minhas emendas as da comissão de orçamento desenvolvimento econômico enfim dos outros vereadores que a gente leu tem por objetivo transparência celeridade eficiência moralidade e aí se a gente não entende o motivo da rejeição a gente não tem porque votar contra essas emendas então presidente e população niteroense você que nos ouve esse projeto de lei fala o seguinte tem 800 imóveis que nem foram avaliados agora foram estudados e eu quero uma autorização de vocês para criar um sistema de gestão disso o que eu vendo o que eu alugo o que eu entrego para como defende aqui a vereadora Verônica para assistência social para habitação e aí é muito importante que essas emendas sejam aprovadas porque nada mais é do que a gente colocando a cara da câmara o teor o conteúdo as nossas pautas eu não vejo ilegalidade tanto que tem parecer favorável da CCJ a gente está dando a nossa cara ao projeto de lei então eu queria defender e vou votar a favor do projeto de lei que me parece muito bom mas votar a favor das emendas obrigado presidente pode falar vereador presidente nosso intuito sempre é do consenso ao que parece eu dizer para os nossos pares vereadores que o intuito dessa casa aqui tem sido tem sido demonstrado que é do consenso e velocidade como preconiza o nosso o nosso código civil de celeridade eu queria fazer um encaminhamento presidente da emenda 1 emenda 1 nós vamos suprimir o inciso 7 que é retirar um membro da comissão permanente de urbanismo que seria um representante dessa casa permanece o secretário de administração vou pedir ao líder de governo vereador andrigo que possa fazer essa anotação a emenda 1 então ela fica somente com o inciso 6 a secretaria de administração contrariamente mas olhando pelo viés do governo para que nós possamos avançar nessa pauta como diz a vereadora verônica ela sabe apanhar no calado não é isso vereadora? como a senhora bem diz eu estou aprendendo isso hoje estou dizendo para o governo que eu vou me submeter aqui a retirar a minha emenda vai prevalecer a emenda a nona do vereador andrigo ainda que eu esteja contrariado mas estou avisando estou mandando um recado direto estou insatisfeito para ela ou para o governo? estou falando para ela não, estou aprendendo com ela mas estou olhando para ela estou insatisfeito estou chateado mas vou fazer isso porque sou da base mas estou triste estou chateado entendo que a minha emenda é melhor mas vou dar um passo atrás não espere isso de novo pois bem emenda 6 vereador Rodrigo desculpa mas eu precisava desabafar não é com a vossa excelência quem está ouvindo isso sabe para quem é sou amigo a beça sou governo sou base mas estou muito chateado para não dizer outro termo que essa casa não merece a emenda 6 permanece vereador Folha estou chateado estou revoltado mas eu sou de razão vossa excelência me permite claro querida já que vossa excelência me citou obviamente no sentido positivo dos bons exemplos exato aprendi com vossa excelência dos bons exemplos que sigo dando veja bem eu ouvi atentamente a fala dos colegas eu entendo que esse comitê gestor ele é muito diferente de conselho conselho tem um tipo de função que é distinta da função do comitê gestor ouvi atentamente e evidentemente quando vi parecer favorável a ida para o comitê gestor da comissão de urbanismo fiquei imaginando que essa temática como é uma temática que tem muita transversalidade com a questão da habitação popular e da regularização fundiária e é um debate que nós ansiamos ver materializado na cidade de Niterói porque nós sabemos que existe um enorme patrimônio abandonado não identificado e que pode ser de especial interesse revertido para moradia para quem precisa também além de outras funções essa também é uma função nossa provocar esse debate então não tem problema nenhum eu não tão contrariada quanto vossa excelência estou pedindo aqui ao presidente Cal para retirar a emenda número 8 no mesmo espírito que vossa excelência fez mas não estou tão contrariada não eu acho que vai avançar o debate de habitação popular na cidade e acho que hoje a gente está dando um importante passo quando a gente vai regulamentar essa parte da lei orgânica tão importante sobre o nosso patrimônio é é vereadora verólica vossa excelência retirou a emenda número 8 não fiquei feliz não fiquei feliz mas também não fiquei zangada não não está tão revoltada quanto eu vossa excelência está mais calma hoje mas eu aprendi com vossa excelência que aqui também é o lugar da gente expressar nossos sentimentos e hoje eu estou chateado mas não estou chateado de hoje não estou chateado de algum tempo só que hoje meu cálice transbordou queria rapidamente falar com os vereadores que nós temos uma sessão solene às 8 da noite não vou para a oposição não eu elegi o prefeito Axel Grael ajudei a eleger e vou permanecer ele está pensando que você vai para o PTC estou quase nós temos uma sessão às 20 horas não esqueça presidente então pela ordem a emenda 1 ela vai ficar mantida o inciso 6 a emenda de número 6 vai ser permanecida já há consenso aonde o secretário de habitação e regularização fundiária vai fazer parte do do comitê então peraí a emenda número 06 o que que fica prevalecendo aprovada a emenda 1 parcialmente com a secretaria de administração a emenda 6 a emenda 1 a emenda 4 a emenda 5 a emenda 6 a emenda 9 essas ficam aprovadas as rejeitadas 2, 3, 7 2, 3 e 7 e a retirada a emenda de número 8 ok por favor positivo isso presidente vamos votar então em bloco vem cá então só para ressaltar aqui para confirmar que as emendas que as emendas que as emendas eu vou anotar aqui conforme combinamos aprovadas as emendas 4, 5, 5, 9 6, 9 e a 1 parcialmente e a 9 parcial a 1 parcial rejeitada a 2 aqui aprovadas rejeitadas rejeitadas a 2 a 3 7 e a 8 retirada retirada vamos lá presidente convidar o vereador Emanuel Rocha para fazer a chamada o vereador Folha caminhamento de voto como primeiro escrutinador e o vereador Jonathan como segundo escrutinador presidente rapidamente é um caminhamento de voto caminhamento para aprovação da matéria dizer que fico muito feliz de ver Paulo Eduardo esse embate aqui dentro dessa câmara um empate positivo que visa o melhor para o nosso município tenho certeza disso com os vereadores qualificados no parlamento discutindo aqui as matérias a gente tentando entrar num consenso com todos os vereadores esse Paulo é um princípio que eu tirei para mim quando fui convidado presidente de Cal para ser líder do governo eu estou aqui para somar com todos os vereadores sejam eles da oposição ou da situação quero somar com todos ajudar tenho feito isso da melhor maneira possível e aproveitar e parabenizar todos os vereadores e vereadoras por todas as proposições das emendas nessa matéria obrigado vereador Manuel para fazer a chamada vou dar logo em seguida a justificativa de voto rapidamente vereador atratino desculpa presidente quais são as emendas que estão sendo votadas nós estamos votando em bloco vou repetir aqui vossa excelência que é matéria feita em bloco numa conjuntura política então ok presidente não precisa sim sim beli brioli perador abeli sim dado dado sim casota sim daniel marcos sim douglas gomes emanuel rocha sim fabiano gonçalves andrigo sim folha jonathan anjos sim leandro portugal sim doutor nazar sim doutor nazar sim cal presente paulo eduardo gomes sim doutor paulo velasco sim renato cariello renato continue robson guimarães jose filho bim guimarães professor túlio sim verônica lima sim valquíria niterói valquíria sim senhor presidente 20 vereadores mandaram a chamada e 19 fizeram o uso do voto senhor presidente vereador folha 19 votos sim nobre vereador então aprovado em segundoção as matérias com as emendas retificadas aqui os pareceres vereador paulo velasco rapidamente para o justificativo de voto vamos encerrar a sessão primeiramente boa noite aos colegas primeiro agradecer pela essa noite maravilhosa que aprendi com o professor Fabiano Gonçalves meu médico eu agora estou entendendo um pouquinho porque é disso que eu fico até o final da sessão para poder aprender um pouquinho poder discutir eu também concordo com as palavras dele e só ver como é que é importante essa matéria que nós votamos e aprovamos eu briguei para que realmente o prédio do antigo Exército pudesse ser um centro clínico de Niterói então realmente eu agradeço presidente pela noite de hoje pelo aprendizado que eu fiquei feliz eu obrigado continuo aqui rapidamente para o sete de voto vereador Andrigo não, não presidente pela ordem pela ordem vereador Andrigo por favor deixa o vereador Andrigo falar vou dar pela ordem rapidamente nós estamos na sessão solene aqui do vereador Paulo Eduardo Gomes rapidamente presidente só para dar uma dinâmica para o conjunto de vereadores vereadoras nós retiramos de pauta hoje na ordem do dia os projetos de lei número 20 número 90 da Verônica e o projeto de lei número 205 do Casota para que votemos amanhã os vetos relativos a esses projetos de lei presidente somente isso ok virador rapidamente Fabiano Gonçalves seu excelente tem dois minutos presidente Cal pela ordem eu só queria pedir a taquigrafia e ao pessoal das atas para uma correção nós apresentamos uma indicação legislativa que hoje foi lida é como se fosse exclusiva autoria minha a indicação legislativa do APCC é de autoria minha com o vereador Atratino também queria a taquigrafia para ratificar o pedido de vossa excelência obrigado presidente rapidamente Fabiano pela ordem um minuto um minuto é muito eu queria parabenizar a presidente do Caminho Nia Maia a nossa amiga querida Bárbara Siqueira estive lá hoje visitando o Caminho Nia Maia e eu fiquei muito surpreendido positivamente com a qualidade do trabalho que essa nobre servidora está fazendo no Caminho Nia Maia Caminho Nia Maia está bonito está limpo está bem bem tratado e dizer que o prefeito acertou em ter colocado uma pessoa competente trabalhadora brigona Bárbara Siqueira que está arrebentando no Caminho Nia Maia obrigado presidente muito obrigado a todos uma boa noite e a nova sessão de amanhã às 17 horas no mesmo horário no mesmo local que está arrebentando no mesmo local e a nova sessão que está arrebentando no mesmo local